A número regimental declara aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável da primeira sessão legislativa ordinária da vigência da legislatura. A presidência solicita que os deputados façam a presença no registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada a solicita de subscrição. Esta reunião se destina a debater os investimentos da Renova no Parque Estadual do Rio Doce, estágio do geoprocessamento, plano de manejo, processo de concessão do parque e situação da ponte queimada. Queria agradecer aqui a presença e a autoria do deputado Selim do Citrocel. E nós vamos suspender a reunião, porque, como eu e o Selim e o Citrocel, nós somos da região do Rio Doce e Médio Piracicaba, nós conhecemos muito bem a 381. Então, 381 não tem horário. Então, alguns convidados ainda estão para chegar. Então, nós vamos suspender para que nós possamos, daqui a pouco, compor a mesa aqui e começarmos efetivamente essa audiência pública. Então, está suspenso o trabalho para o tempo ter terminado. A presidência, quero convidar a tomar assento à mesa os seguintes convidados para compor a mesa desta audiência. Convidar aqui, Peterson Menezes Tonini, superintendente de Políticas do Turismo da Secretaria de Estado e Cultura e Turismo, representando Leônidas Oliveira, secretário de Estado e Cultura e Turismo de Minas Gerais. Quero convidar também, para poder tomar assento à mesa, Vinícius de Assis Moreira, gerente do Parque Estadual do Rio Doce, representando Breno Esteve Lasmar, diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta. Convidar também, para tomar assento à mesa, Mauro Sérgio Guimarães, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, do Vale do Aço. Também, para tomar assento à mesa, já está presente aqui, doutor João Paulo Mena Barreto de Castro Ferreira, diretora de Junto de Relações Institucionais da CEMIG, representando neste ato, Reinaldo Passanese, filho, diretor-presidente da Companhia de Energética de Minas Gerais. Quero também convidar, para tomar assento à mesa, aqui, neste momento, Ricardo Cunha e Silva, conselheiro do Parque Estadual do Rio Doce. Quero convidar também, para tomar assento à mesa, Elce Maria Ribeiro, chefe de gabinete do Instituto Estadual de Floresta do IEF, representando o Breno Esteve Lasmar, que é o diretor-geral do IEF, por não poder estar presente por compromissos de urgência, mas vai participar da abertura de forma remota. Quero também convidar, para tomar assento à mesa, Fabrício Araújo, procurador da Prefeitura de Timóteo, e também conselheiro do Parque Estadual do Rio Doce. Quero também convidar, para tomar assento à mesa, Talce Ricas, da ANDA, Associação Mineira em Defesa do Ambiente. Associação Mineira em Defesa do Ambiente. Já composta à mesa, eu quero aqui saudar aqui, de uma forma muito especial, a todos os convidados, todos que estão aqui à mesa, nessa audiência, cumprimentar todos os presentes no auditório também, vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, secretários, e cumprimentar aqui chacriantes, sitiantes aqui presentes, e dizer que a nossa iniciativa, o nosso mandato de realizar essa audiência pública, aqui na Comissão de Meio Ambiente, se deu em razão da importância que nós temos com o Parque Estadual do Rio Doce. Nosso mandato, um mandato que tem aí uma atuação muito importante, no Vale do Aço, no colar metropolitano, nós temos sido sempre cobrados de ações que precisam serem debatidas em relação ao PERD. E conflitos, a gente sabe que existem, mas a gente tem que buscar resposta para os conflitos. E, há muito tempo, a gente vem tratando, junto com a direção do IEF, junto com o gerente do Parque Estadual do Rio Doce, a necessidade de discutir uma revisão do plano de manejo do parque. E essa discussão já se arrasta há mais de um ano. E o compromisso de todos é de encontrar, junto com os conselheiros do parque, uma solução. E nós não tivemos dúvida que precisaríamos trazer para essa comissão e debater o balanço dos investimentos, como está o plano de manejo, como está a revisão da zona de amortecimento do parque. Nós precisávamos discutir aqui hoje a questão do georreferenciamento do Parque Estadual do Rio Doce e outros assuntos que é da ordem do dia, que a gente também sabe que estão em debate, estão em discussão, que é os investimentos que estão sendo feitos no Parque Estadual do Rio Doce, através dos recursos obtidos junto à Renova, que foram adquiridos através da tragédia de Mariana, em função dos impactos na bacia do Rio Doce. E a gente gostaria que a gente pudesse dar transparência, uma apresentação de como está todo esse investimento. Também nós temos um outro problema, que é um assunto que vem trazendo muita preocupação para nós, que é a questão da ponte queimada, que recentemente algumas pessoas colocaram fogo na ponte queimada e o mandato recebeu ali apelos para que a gente encontrasse solução para a gente poder recuperar a ponte queimada. Todos esses temas, eles são de muita importância. Mas, para a gente poder debater esses temas, como é o plano de manejo, como é a nova zona de amortecimento, como fica e como ficará a situação dos chacriantes, como fica essa situação de parcelamento de solo, que todos estão muito ansiosos. E aqui nós temos a presença do doutor João Paulo Mena, que vai poder nos falar, em função de toda essa revisão do plano de manejo, como fica a situação de ligação de energia elétrica para todos esses chacriantes. Isso tudo precisa ser discutido aqui. E a nossa proposta foi de convidar essas autoridades aqui presentes para que a gente pudesse dar notoriedade, pudesse buscar resposta para todos vocês. E a gente sabe da importância do Parque Estadual do Rio Doce. O Parque Estadual do Rio Doce é a nossa Amazônia mineira. E a gente precisa ali preservar o parque. Mas precisamos encontrar resposta para os conflitos. E os conflitos passam de toda a ordem. E nós não estamos aqui para buscar dificuldades. Nós queremos encontrar a solução. Por isso, a proposta dessa audiência é justamente de dar a oportunidade de fazer essa escuta, de ouvir as pessoas para poder trazer as informações pertinentes a cada tema que nós debateremos hoje nesta audiência pública. E ninguém melhor para poder falar são os representantes do IEF que possam poder colocar aqui resposta e como está o andamento, os desdobramentos de cada tema, de cada assunto que nós estaremos debatendo. E, para a gente poder dar início aos trabalhos, eu quero primeiro convidar, que está de forma remota, para fazer a sua saudação a todos os presentes aqui, o doutor Breno, que é o diretor-geral do IEF, para poder fazer a sua saudação. Ele não pôde estar presente, mandou representante, mas que precisa também ter essa participação junto conosco aqui hoje. Então, eu já passo a palavra para o doutor Breno para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Gostaria de consultar a consultoria da mesa, se já está pronto, se o doutor Breno já está pronto para fazer as suas manifestações. Ele não entrou ainda, não entrou ainda, mas então nós vamos dar continuidade. Para que a gente possa sim ter o debate em relação a cada tema, voltou, o doutor Breno já está conectado. Ele está conectando o áudio. Dr. Breno, pode manifestar aí, já está à disposição para não ouvirmos. Bom dia a todos, deputado. O senhor consegue me ouvir? Sim, doutor Breno, fica à vontade. Excelentíssimo senhor deputado, excelente Sintrocel, excelentíssimos demais deputados, autoridades presentes, senhoras e senhores. Eu quero inicialmente pedir as nossas devidas desculpas por conta de não poder estar aí nessa audiência com o senhor. Nós tivemos um contratempo aqui para essa viagem que eu estou tendo que fazer para poder atender uma situação aqui no interior. Mas de imediato, eu já informo aos senhores que nós estaremos sempre à disposição para quaisquer outras oportunidades que possam ser necessárias e que a gente possa contribuir. Eu pedi para que estivesse hoje nessa reunião a nossa equipe, que vai poder trazer todos os esclarecimentos necessários acerca deste importante tema que nós vamos tratar hoje, que é o Parque Estadual do Rio Doce. Quero parabenizar pela iniciativa, deputado, de poder trazer esse debate para a Assembleia, de forma que a gente consiga esclarecer todos os pontos, apresentar quais são os nossos pontos técnicos, justificativas, quais são as nossas argumentações, para poder deixar com que toda a sociedade que vive e convive com o Parque do Rio Doce possa ter conhecimento, informação e, mais que tudo, que possam dirimir as suas dúvidas acerca de tudo que está sendo tratado. O mesmo novo plano de margem que está na fase final de elaboração para aprovação, nós vamos poder trabalhar sobre o assunto do termo de parceria, que é um grande instrumento para o Parque do Rio Doce e para o desenvolvimento regional. Vamos poder falar sobre o programa de concessões do Estado, junto com as informações que são necessárias para esclarecer a todos os estágios, as fases e como que está o seu desenvolvimento. Enfim, nós trouxemos, deputado, para atender ao seu pedido todas as pessoas que vão poder esclarecer tudo e fazer com que as informações sejam prestadas para os presentes, para esta mesa e para a Assembleia e para o povo, de forma que a gente consiga estar sempre à disposição e poder trazer toda a informação que é necessária. eu quero agradecer antecipadamente a sua compreensão, deputado, por este imprevisto que ocorreu e, mais uma vez, reforçar que nós estamos à sua disposição para poder apoiá-lo nesta e em todas as outras iniciativas que o senhor queira, de forma que a gente consiga contribuir para este debate e levar a informação para todos. Muito obrigado e desejo um grande trabalho para todos. Obrigado, doutor Breno. Eu entendo e a gente compreende a ausência do senhor hoje aqui e havia sido feito até o acerto para poder participar presencialmente, mas, em função de um impedimento que, de força maior, não pôde estar presente conosco aqui. Mas a sua participação de forma remota foi muito esclarecedora e o que nós queremos aqui hoje mesmo é fazer os esclarecimentos em torno desses temas relevantes para a nossa sociedade, para a nossa região, com relação ao nosso Parque Estadual do Rio Doce. Para a gente começar, e eu acho que o tema mais, assim, que chama a atenção de todos nós, para poder falar, a gente quer fazer uma ordem aqui de falas. Eu acho que a primeira pessoa que poderia estar fazendo os esclarecimentos em torno de tudo que foi solicitado para debatermos nessa audiência, eu quero convidar aqui o Vinícius de Assis Moreira, que é o gerente do Parque Estadual do Rio Doce, para que ele possa fazer a sua exposição em relação a todos os temas propostos, que seria a questão da revisão do plano de manejo, do georreferenciamento, com relação ao balanço dos investimentos já realizados e o que será realizado do Parque Estadual com os recursos da Renova, também do processo de concessão do Parque Estadual e também da recuperação da Ponte Queimada. Então, junto com o Vinícius e junto também com a Elce Maria Ribeiro, que logo a seguir pode usar da palavra, para poder fazer as exposições que a gente tanto precisa desses esclarecimentos aqui. Com a palavra, Vinícius de Assis Moreira. Bom dia a todos e todas. Para a gente é um grande prazer estar aqui, excelente, cumprimentando e agradecendo pela realização dessa audiência, que muito me alegra no sentido de ser uma grande oportunidade de esclarecer todo o hercúleo trabalho que temos realizado no parque e que agora eu acho que é a hora de uma prestação de contas de fato bem relevante para a sociedade. Temos muito o que falar, mas vou procurar ser muito sintético aqui para a gente dar oportunidade para os outros colegas e os outros membros também fazer o uso da palavra. Bom, a gente, a partir do rompimento da barragem Fundão, em 2015, percebemos impactos de toda a ordem no Parque Estadual do Rio Doce, em especial impactos socioambientais. Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais, a partir de 2016, iniciou uma tratativa complexa, extremamente importante também, para a reparação dos danos no âmbito de toda a calha do Rio Doce. No que diz respeito ao impacto no Parque Estadual do Rio Doce, tratamos especificamente disso em duas cláusulas, as cláusulas 181 e 182 do TETAC, do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta, que foi assinado e ratificado pelos governos do Espírito Santo, Minas Gerais e o governo federal. Se constituiu a Fundação Renova, e a Fundação Renova tem como o fito implementar essas ações. E, a partir disso, ao longo de 2017 a 2020, negociamos, a partir dessas cláusulas, que uma delas é bem específica no que diz respeito à obrigação da Fundação Renova de consolidar, de promover ações para consolidar a gestão do Parque Estadual do Rio Doce. Então, a partir disso, iniciamos todo um trabalho a várias mãos. Estão aqui minha colega Nilce Amar, que me auxiliou demais nisso. Eu queria até registrar isso. E, nesse sentido, a gente desenhou um modelo que se aclimatou, digamos, no arcabouço legal e no arranjo já de parceria público-privada no âmbito do Estado de Minas Gerais, que foi a concepção de um termo de parceria. Celebramos esse termo de parceria, mas, para celebrá-lo, tivemos que desenhar todo um edital muito complexo. E, em 2020, nós assinamos, em dezembro de 2020, assinamos com o Instituto Ecos Brasil a aplicação de R$ 21 milhões no parque, nessa primeira fase de consolidação, que é mais aguda, para arrumar a casa. E, desde então, estamos implementando estas ações que vou discorrer aqui para os senhores e as senhoras. Entre junho de 2022 e 30 de agosto de 2023, já se aplicou no Parque do Rio Doce 4,2 milhões de ações nessa consolidação, por meio do termo de parcerias que celebramos com o Instituto Ecos Brasil, que é uma OSCIP. Nós elaboramos o plano de manejo e a revisão de toda a zona de amortecimento. Esse processo já está pronto, saindo do forno. Já foi pautada na Câmara de Proteção à Biodiversidade. Foi retirado de pauta para pequenos ajustes. E, novamente, vamos submeter, neste mês, eu acho que a reunião é no dia 20, entre 20 e 24 de outubro, para apreciação desse conselho, sendo que tudo que é de competência do Instituto Estadual de Florestas, fizemos e realizamos. Inclusive, vendo aqui, neste auditório, e isso muito me alegra, vários participantes dessa oficina, que foi chancelada e que construímos um consenso técnico, social e ambiental. Isso, de fato, é o que salta os olhos nesta construção coletiva. não enviesamos apenas e única e exclusivamente para o lado ambiental, também para o lado ambiental, mas olhando para o território, em sua diversidade, proporcionando a geração de emprego e renda, proporcionando que os residentes na zona de amortecimento também tivessem dignidade, tivessem, inclusive, garantias básicas, como direito à água e luz. Nesse sentido, fizemos também o diagnóstico socioeconômico e ambiental da zona de amortecimento, que foi uma etapa predecessória, uma etapa antes de realizamos todo esse trabalho de revisão, para, de fato, ver, enxergar e diagnosticar o que se mudou no contexto de ocupação da zona de amortecimento do parque e onde queremos chegar para alcançar, de fato, a conservação da biodiversidade do maior remanescente Mata Atlântica de Minas Gerais. Adquirimos materiais e produtos, contratamos serviços extremamente necessários para a execução do plano de trabalho que está no termo de parceria. E aí, realizando várias manutenções e estruturas da unidade de conservação, estamos reformando centros de pesquisa, alojamentos, revisão de alvenaria, sistema elétrico, portaria, uma série de investimentos que o parque, de fato, necessitava, inclusive para se alcançar uma condição melhor de uso e também de viabilidade para a concessão do parque, que, inclusive, Cecília, que é uma outra amiga nossa do IEF, pode muito bem esclarecer e gostaria de contar com você. Nesse sentido, também contratamos equipe operacional e técnica. Cerca de 30 funcionários foram empregados no âmbito do termo de parceria, sendo que praticamente 80% dessa contratação é de gente da terra, é de gente do entorno e que tem gerado um impacto bem importante na economia local e nesse sentimento de pertencimento e identidade. e nada mais salutar do que trazer as pessoas que são da região para nos ajudar na gestão do parque. Traz também um olhar do território, das demandas do território, isso facilita na tomada de decisão como num espaço e num momento como esse, de revisão da zona de amortecimento, revisão do nosso plano. E todo esse conhecimento empírico e territorial dessas pessoas que foram contratadas também foi utilizado e também a participação dos senhores e senhoras nas oficinas preparatórias e na oficina de consolidação do plano. Tivemos também, temos produtos importantíssimos, como o plano de trabalho da regularização fundiária e o plano de trabalho de comunicação e marketing, sendo que o plano de trabalho da regularização fundiária foi pronto, foi feito, a gente já tem um edital que já foi solto, publicado no mercado, já temos uma empresa contratada e vamos investir cerca de 4 milhões e meio para todo o georreferenciamento do Parque Estadual do Rio Doce e revisão e adequação dos seus limites. Isso é um trabalho importantíssimo, não existe, Selin, no Brasil, eu não conheço, eu gosto muito de estudar sobre as áreas protegidas e não tem precedente nesse país de um parque que vai entregar uma planta completamente georreferenciada, as pessoas vão saber exatamente onde é o limite do parque, onde ele começa, onde ele termina, isso vai também proporcionar e sanar um potencial conflito que é da gente assinar, né, Elson, aquele reconhecimento de colisão de limites. Então, às vezes, a pessoa tem uma propriedade no limite do parque que a gente não tem condição de assinar, a gente vai poder, de fato, realizar essa ação que muito me alegra também, é da dignidade da transmissão do documento, ao registro do documento aos proprietários rurais no entorno do parque. Isso a gente já tem uma empresa contratada e a gente vai assinar o contrato por agora, e vamos iniciar ainda esse ano, o ano que vem, o início de toda a mobilização do trabalho, em que pese ser um trabalho moroso, sabe, deputado? É um trabalho essencial e que a gente tem no radar a execução e vamos acompanhar. A proposta é que a gente termina na fase de dois a três anos, dois anos, né? O plano de comunicação e marketing, já temos um analista de comunicação contratado para melhor interagir e proporcionar ferramentas efetivas de comunicação com a sociedade. temos o maior remanescente de Mata Atlântica de Minas Gerais protegido no nosso território. É sítio Ramsa, uma categoria internacional que reconhece a importância das zonas úmidas prioritárias para a conservação da biodiversidade no contexto mundial. Somos zona núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica, mas todos esses títulos são superimportantes, temos o olhar da comunidade internacional, mas agora precisamos do olhar local, sobretudo o olhar local, de enxergar toda essa riqueza e abundância que temos, importância, mas também trazer para as cozinhas das casas que estão lá no território esse debate, saber que estão em um ambiente especial e esse ambiente especial também olha e enxerga para eles de uma maneira sistemática, proporcionando e entendendo e compreendendo, sobretudo, os seus anseios sociais, econômicos e ambientais. Temos a indexação de quase 1.400 escatas. O que é esse escata? Temos um herbário, que é uma coleção botânica de referência, é como se fosse um museu da memória vegetal, da fitofisionomia, das espécies vegetais que existem no parque. Isso é muito importante para estimular a pesquisa científica, organizar melhor e compreender melhor a biodiversidade, em especial da vegetação nativa da Mata Atlântica, protegida no interior mineiro. Temos a organização, e isso é muito importante, de mais de mil projetos de pesquisas, é a realização de organização desse banco de dados que vai fornecer dados fundamentais para a gente compreender o tanto que esse parque foi estudado, ele é um dos parques mais estudados no Brasil e na América Latina, então, organizar esses dados vai nos dar um poder, e um poder bom de reposicionar e ressignificar o parque todo. Então, a gente teve muito investimento público de pesquisa e organizar esses dados vai nos posicionar muito bem no presente e onde a gente quer chegar no futuro. O parque é reconhecido por uma profunda prospecção científica e essa é uma das vocações do parque, o turismo científico. A gente recebe diuturnamente pesquisadores o tempo inteiro no parque e essa é uma vocação que a gente tem que assinalar. Então, revisitar e organizar esse banco de dados é, para a gente, estratégico do ponto de vista de gestão. Temos a previsão de execução para esse ano de cerca de 6 milhões e meio de investimentos fruto desses 21 milhões e para o ano que vem cerca de 7 milhões de reais de investimento e de execução do nosso termo de parceria. Temos estabelecendo várias parcerias visando a consolidação do parque, parcerias com ONGs, com as prefeituras, na execução de arceiro, de um olhar diferente desse território. Temos feito a manutenção de mais de 45 quilômetros de estradas internas, 70 quilômetros de trilhas. A gente agora está implementando trilhas de longo curso, que vai colocar o Parque do Rio Doce no outro patamar na visitação turística. Existe uma rede brasileira de trilhas de longo curso. Estamos sinalizando as trilhas que anteriormente utilizávamos apenas para fiscalização e monitoramento, abrindo essas trilhas de maneira muito sustentável. Os traçados já estão lá sinalizando para que a gente consiga conduzir visitantes no interior do parque, sobejando a Mata Atlântica. Então, formamos condutores ambientais no entorno, são cerca de 30 condutores já credenciados que já estão operando esse serviço no interior do parque, gerando mais emprego e renda. Retornamos agora, no sábado passado, por meio de uma autorização para transporte aquaviário, aluguel de transporte aquaviário, os barcos para aluguel de pesca, para passeio de barco, pedalinhos. Então, a gente está reagindo muito na visitação. Agora, neste momento, a gente está com 24 mil visitantes. A perspectiva e a modelagem com essas ações que estamos fazendo é de ultrapassar os 30 mil visitantes esse ano ainda e, no ano que vem, alcançar para mais de 40 mil. Essa é a nossa proposta de ressignificação e de restabelecimento da visitação pública no parque. A gente sabe das dificuldades que a gente tinha no sentido de mobilidade, então, a pavimentação da 760 foi um elemento importante para a gente interligar o Vale do Aço à zona da Mata, mas também de favorecer tanto a visitação da população da zona da Mata, que isso é uma novidade para a gente, já estão chegando, o pessoal de Ponte Nova, de Viçosa, estão começando a descer de carro para o Parque do Rio Doce e também do Vale do Aço. Essa é uma notícia boa do nosso potencial. Temos potencial de alcançar uma visitação expressiva e gerar mais emprego e renda ali no entorno e temos trabalhado muito para isso. Eu acho que, em linhas gerais, por enquanto, é o que eu posso falar. agradeço a oportunidade aqui e estamos à disposição. Obrigado, Vinícius. Eu quero, de imediato, fazer algum questionamento em cima da sua fala, que você pudesse, assim, por exemplo, eu fui questionado e fui procurado por alguns vereadores, quando a gente fala dessa situação, desse novo plano de manejo, dessa revisão que foi proposta e que está sendo feita, algumas pessoas querem saber como é que fica a situação daquela região ali de Marliéria, Cava Grande, a questão do revés do Belém, que tem muitos já criantes e citiantes. Como é que fica a situação deles dentro desse plano de manejo? Utilizamos vários critérios. Então, critério de inclusão na zona de amortecimento, áreas de vegetação nativa importantes e resilientes no território, que favoreçam, principalmente a conexão com outros remanescentes florestais. Em especial, eu quero até frisar isso, com a área da Jacuba, que a área da Jacuba é a área mais resiliente e mais importante em termos de fragmento florestal que temos. E quem nos disse dessa importância não foi a gente, não. A gente tem um trabalho muito profícuo, importante e efetivo, que é o monitoramento das onças pintadas por colar, e as onças estão migrando para essas áreas. Então, elas mostraram nada melhor do que a própria biodiversidade para indicar a importância de proteger um espaço como aquele. Então, a gente alocou, e o critério de inclusão, por exemplo, na área de Cava Grande, essa região toda, foram os remanescentes florestais resilientes que estão em estágio avançado e meio avançado, e também áreas a se recuperar para ligar e fazer um grande corredor ecológico até a Jacuba, que, inclusive, tem uma proposta de criação de uma unidade de conservação estadual, uma área muito importante que fornece água para o Jaguaraçu, e até o prefeito Márcio aqui é um grande defensor dessa área, sempre estamos lá apagando fogo junto, e é uma área que, por tão nobre que é, carece de a gente olhar de uma maneira mais sistêmica. As nossas onças estão visitando muito lá. Perfeito. Eu quero, para dar continuidade ao debate dos temas, passar para a Elce, Maria Ribeiro, para que ela possa também fazer suas considerações pelo IEF com relação aos temas aqui da pauta. Excelentíssimo, senhor deputado, agradeço pela oportunidade e cumprimento a vossa excelência na figura de quem também cumprimento aos demais integrantes da mesa e os demais presentes. o Vinícius já planou bastante coisa aqui, o Parque Estadual do Rio Doce, ele completou em 2023 79 anos, e o Vinícius tem 39 anos de Parque Estadual do Rio Doce, então, a pessoa que, dentro do IEF, conhece aquilo ali com uma palma da mão. Nós estivemos trabalhando, em razão do desastre ocorrido com a barragem de Fundão, obviamente que é um evento que ninguém gosta, ninguém torce para que aconteça, mas foi uma fatalidade que aconteceu, e conseguimos, a partir disso, transformar isso em algo positivo em relação ao Parque, que é a consolidação do PET, por meio do termo de transação e ajustamento de conduta que foi firmado com a Fundação Renova. Esse termo, ele prevê um repasse, ele previa inicialmente que a Renova executaria as ações de consolidação, posteriormente, houve uma repactuação para que a Renova transferisse os recursos financeiros para que o Estado, por meio do IEF, agora, com essa parceria junto do Instituto Ecos, promovam as ações de consolidação do Parque, conforme o programa de trabalho que foi traçado, e estamos aí já caminhando positivamente para essas ações de consolidação, como o Vinícius bem explanou aqui. A revisão do plano de manejo é um trabalho extenso, ela vem desde outubro do ano passado, praticamente, com diversas ações de análises técnicas, a realização de oficinas, nas quais nós tivemos uma grande participação das comunidades envolvidas, do entorno, o que é importante, porque o plano de manejo, ele tem que ser um processo participativo, de fato, envolve os prefeitos, os municípios, as comunidades do entorno, a própria gestão ambiental, as instituições ambientais, e estamos agora na fase de pautar, de fato, essa proposta que veio das oficinas técnicas, das oficinas participativas, das análises técnicas, para que o Conselho Estadual de Política Ambiental, então, delibere a respeito. vou falar aqui muito rapidamente, porque acho que o Vinícius já ampliou bastante, mas nós estamos agora também no processo da concessão das atividades turísticas, do uso público do parque, e já deixando claro que essa concessão não significa privatização do parque, muito pelo contrário, o que nós pretendemos com isso é aprimorar a experiência do visitante que vem a Minas Gerais, que é o estado que nós sabemos que tem um potencial turístico gigantesco e que precisa ser melhor aproveitado, porque o turismo é uma fonte limpa, segura e muito importante de renda também para os municípios. E eu costumo dizer, deputado, que a gente preserva e guarda e cuida daquilo que a gente ama. E o que nós queremos no IEF é que o parque do Estadual do Rio Doce não seja um parque do IEF, ele é um parque gerido pelo IEF, mas que ele seja um parque de toda a comunidade e de todos nós mineiros, que todos nós possamos aproveitar todos os recursos que essa unidade de conservação nos proporciona. Então, nós estamos aqui à inteira disposição, parabéns mais uma vez pela iniciativa, e aqui nessa audiência pública e em qualquer outra oportunidade, o IEF está de portas abertas para prestar todas as informações, todos os esclarecimentos, tanto do Parque Estadual do Rio Doce, quanto de todas as unidades de conservação que estão sob a nossa gestão. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Eu quero, assim, dar um pouco mais de transparência com relação a esse tema que a gente tanto discute quando a gente fala dessa revisão de plano de manejo. eu continuo questionando e a gente precisa dar essas informações a tantos sitiantes, chacriantes que vieram aqui hoje, vereadores e vereadoras, mas a gente precisa ter de vocês alguma informação a respeito dessas áreas que estavam, que estão hoje ainda sem aprovação do COPAN, dessa nova zona de amortecimento, desse novo plano de manejo, mais especificamente, Vinícius, essas áreas que hoje têm muitas moradias, como é o caso do Revés do Belém, como é o caso de Marlieria, Cava Grande, que a gente foi objeto de muitas audiências públicas, de muitas reuniões, e que eles ali estão aqui hoje tentando saber se eles vão poder ter a energia elétrica, se eles vão poder ligar a energia elétrica, que quando eles pedem a CEMIG para fazer a ligação da energia elétrica, a CEMIG informa que eles precisam de uma anuência do Parque Estadual do Rio do IEF e não conseguem a ligação de energia elétrica. Estas áreas, como exemplo que eu posso colocar aqui, comunidades do Sapucaia, Goiabeira, Lagoa Seca, Derrubadinha, Garrincha, Chacra Boa Vista, Alto, Lagoa da Pimenta, são localidades onde tem muita morada, Chacriantes. Essas áreas vão sair da zona de amortecimento do parque? Então, isso é ótimo, essa pergunta, que aí a gente já esclarece, já na largada, todas essas áreas adensadas que a gente enxergou que não tem mais sentido de estar na zona de amortecimento, observando sempre os critérios adotados no âmbito da oficina, critério de inclusão e exclusão, critério de inclusão às florestas resilientes, às APPs, várias áreas, critério de exclusão, esses adensamentos fortes, urbanos, construção de casas, foram retirados. Então, é assim, grande parte, mais de 96% dessas áreas foram retiradas. Então, essas áreas que a gente está citando, elas não vão fazer parte da zona de amortecimento e, de certa forma, a gente vai colocar fim também nessa questão polêmica, que é a questão do parcelamento de solo. E é importante, Zéli, porque na oficina a gente conseguiu, e é uma grande experiência para a gente, especialmente para mim, eu fiz meu mestrado em zonas de amortecimento, lá no IMPA, lá em Manaus, e para mim foi um aprendizado enorme, porque a gente conseguiu, de fato, escutar a todos e construir um consenso. Construímos um consenso das prefeituras, das pessoas que estão morando nas chácaras, construímos também um consenso no que diz respeito ao órgão ambiental, às ONGs que participaram da oficina e desenhamos, literalmente, o que seria uma zona de amortecimento que aclimatasse todos os anseios das pessoas no território. Então, isso me deixa muito feliz de poder, neste momento, falar que a zona de amortecimento praticamente não perdeu nenhuma área, em termos absolutos. E, Dalsi, conseguimos ganhar áreas em vegetação nativa mesmo, típica de Mata Atlântica, e desenhando melhor a zona de amortecimento para alcançar praticamente a RPPN da Lagoa Silvana. Nós não inserimos, por exemplo, a RPPN da Lagoa Silvana, porque já é uma reserva de patrimônio particular protegida, já é uma área protegida, mas conectamos nossa zona de amortecimento a essa área, que é uma outra área super resiliente, e conectamos a Jacuba, e também as áreas de APP e reservas legais no sul do parque, nas áreas da Celó, Mital, Bioflorestas, e nas áreas de APP e reserva legal da Cenibra. Então, a gente teve, inclusive, um pequeno ganho, não muito expressivo, mas a zona de amortecimento resolveu conflitos. É isso que eu posso dizer para os senhores e fico até muito feliz de poder dar uma notícia dessa. Obrigado, Vinícius. Eu acho que a gente tem que reforçar aqui, quando a gente insiste tanto em falar sobre essa questão da revisão da zona de amortecimento, do plano de manejo, a nossa proposta aqui não é de forma nenhuma prejudicar essa questão do nosso parque estadual. a preservação das matas, que tudo que temos, que para nós é uma riqueza muito grande. Mas eu, muito preocupado com essa situação, Vinícius, eu até apresentei um projeto de lei e que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei 3.235, que propõe a criação do Parque Estadual do Jacuba. E essa propositura que a gente tem aqui na Assembleia Legislativa, eu quero até contar com o apoio da SEMAD, contar com o apoio de todo o IEF, para a gente poder tramitar esse projeto. É muito importante esse projeto que, de certa forma, ajuda na compensação dessas liberações de todas essas áreas de zona de amortecimento. Mas eu destaco e eu acho que o objetivo da nossa audiência é justamente de dar notoriedade, dar transparência de todo esse estudo importante que o Conselho do Parque que trabalhou, que você esteve à frente, o IEF esteve à frente, como também todas as ONGs que têm essa preocupação com o Parque Estadual do Rio Doce, mas a gente precisava dar essas informações, porque os conflitos são muito grandes, essas necessidades de resolver os problemas desses chacriantes que estão nessas áreas já consolidadas, áreas que têm muita construção, muita moradia, e a gente precisava de dar essas informações aqui hoje e dar essa transparência. Vai ter oportunidade dos presentes aqui do auditório também presentes fazer questionamentos, mas a gente tem essa alegria de poder dar essas informações aqui hoje na audiência. Mas, para podermos continuarmos com o debate, eu quero registrar aqui a presença de vários prefeitos, nós estamos aqui contando com a presença do prefeito Hamilton de Marliéria, presente na audiência pública, também com o vice-prefeito Marcine de Dionísio, junto com a presidente da Câmara de Dionísio, a Lília, também o prefeito Luiz Paulo de Pingo d'Água, presente nessa audiência pública, e do prefeito Márcio Lima, também de Jaguaraçu, presente nesse debate. Além de vários vereadores que ao longo da audiência pública, eu quero registrar a presença de todos os presidentes aqui nessa audiência. Para dar prosseguimento, Corrego Novo, o Éder Fragoso, também presente, prefeito de Corrego Novo, presente aqui conosco aqui. O Éder estava com problema de estrada, estava agarrado lá na 381, mas, graças a Deus, o Éder teve uma oportunidade de estar chegando. Eu quero agora passar a palavra para a gente continuar nesse debate todo, convidar aqui para poder fazer uso da palavra o Ricardo Cunha e Silva, que é conselheiro do PERD e que participou de todo esse processo e que tem um conhecimento profundo de todas essas questões que nós estamos abordando aqui nessa audiência. Bom dia, deputado, bom dia a todos os presentes. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder contribuir um pouco com essa audiência pública, como já foi dito. É uma oportunidade ímpar para a gente trazer ao conhecimento todo esse grande trabalho que foi feito e está sendo feito pelo IEF, capitaneado pelo IEF, à frente desse trabalho de não só de revisão do plano de manejo do parque, mas o trabalho que prevê a concessão do uso público, o georreferenciamento do parque. Então, gente, o trabalho que está sendo feito é um trabalho enorme, enorme, e não começou agora, esse trabalho já vem sendo feito há algum tempo, eu não vou saber precisar, mas há mais de ano, com certeza, que há uma grande equipe engajada nesse trabalho e um trabalho que envolveu, eu estou vendo aqui algumas pessoas lá da comunidade, de Marliere, que envolveu grande parte das comunidades, nós todos fomos envolvidos e tivemos oportunidade de participar desse trabalho, o que dá legitimidade a ele, está certo? Foram várias oficinas preparatórias, eu participei, acho que de duas ou três delas, e que participou, foram convidados as comunidades do entorno para que todo mundo expusesse as suas necessidades, as suas preocupações, os seus problemas, nós tivemos uma participação efetiva dos municípios através dos prefeitos, o próprio prefeito Hamilton pessoalmente participou da oficina final, vereadores, procuradores municipais, o doutor Fabrício estava aqui, todo mundo dedicou, eu participei também dessa oficina final, nós passamos cinco dias em imersão dentro do Parque do Rio Doce, debatendo todo esse trabalho, esse apanhado de informações que fizemos para que, então, fizesse a redação final do plano de manejo. Então, o plano de manejo não foi construído nessa oficina final, ali, nós simplesmente procuramos sintetizar neste documento, chamado plano de manejo, todas essas informações que foram coletadas, todos esses levantamentos foram dos interesses locais, dos interesses das comunidades do entorno, dos interesses públicos, do interesse do meio ambiente, então, o que se buscou fazer foi compatibilizar tudo isso, a ação humana, o desenvolvimento socioeconômico dos municípios do entorno, essa relação do Parque Estadual do Rio Doce com o seu entorno, com as pessoas que vivem ali, com os interesses municipais, com os interesses de investimentos, e tudo isso nós conseguimos harmonizar preservando o Parque Estadual do Rio Doce com todo o seu acaboço legal que é necessário para que ele continue sendo o Parque Idealizado pelo Bispo, Dom Helvécio, há 79 anos atrás. Então, o que eu posso dizer é que o trabalho foi muito bem elaborado. Quando a gente fala em plano de manejo, todo mundo lembra, inicialmente, da zona de amortecimento, que é o que afeta mais diretamente as comunidades do entorno. Mas, na verdade, o plano de manejo é muito mais que isso. O plano de manejo, ele é 99% o Parque do Rio Doce, preservar, fazer o seu zoneamento interno, determinar como é que essas áreas serão utilizadas ou não utilizadas, são vedadas. Então, o trabalho é muito grande. Mas, falando da zona de amortecimento, que é o que mais toca a comunidade do entorno, o que a gente pode dizer é que a gente conseguiu também, essa é a minha opinião, compatibilizar todos os interesses dessas comunidades do entorno também. O fato de excluir essas áreas de adensamento populacional, essas comunidades, Garrincha, Derrubadinha, etc., que foram citadas aqui, da zona de amortecimento, não resolve o problema todo. Essa é uma questão, mas foi dado o primeiro passo. Não estando em zona de amortecimento, essas áreas passam a ter um regramento que facilita ou abre espaço para a regularização fundiária dessas áreas. Como é que isso vai ser feito? Dentro do Conselho do Parque, que eu integro já há três ou quatro mandatos, eu já estou lá, acho que há oito ou nove anos, não é, Vinícius? Nós criamos um grupo de trabalho, eu, o doutor Fabrício, que é procurador do município de Timóteo, e mais, acho que, duas pessoas, a procuradora, acho que a chefe do meio ambiente sua lá, a Suzy, e mais, acho que quatro ou cinco pessoas, qual que é a nossa função desse grupo de trabalho? Acompanhar os municípios de entorno para adequação das suas legislações, dos seus planos diretores, criação de leis e adequação de leis, que vão, sim, permitir a regularização dessas propriedades do entorno. Então, a notícia é ótima, eu falo que a gente está aqui, gente, vivenciando uma nova era, uma nova era. Tem muito trabalho ainda pela frente, mas nós estamos trabalhando agora num otimismo muito grande, não é, Vinícius? Nós estamos, todos nós, muito otimistas com o que vem por aí. Essa regularização, ela vai ser possível. É claro que tudo será estudado, a legislação já existente, ela possibilita muita coisa, mas ela também trava muita coisa, a gente é escravo, todos nós somos escravos da lei, então, a gente tem que seguir um ordenamento legal. E vamos buscar adequar, onde for possível, e prosseguir com isso. O que eu posso dizer é que o Parque Estadual do Rio Doce, de fato, vai passar a brilhar com a pérola que é da nossa região para trazer um brilho maior para nós. A concessão, gente, é algo que eu estou procurando daqui para frente me engajar muito pessoalmente, junto com o IEF, junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento e Conômio Social, BNDES, para que a concessão do Parque do Rio Doce, a concessão do uso público, do turismo do parque, está prevista para acontecer em outubro de 2024. Nós estamos agora numa fase preparatória para que o edital seja concedido, o edital seja publicado, acho que em maio, março a maio do ano que vem, é uma previsão. Esse edital também está sendo construído com audiência do entorno, nós já tivemos audiência pública lá no município de Timóteo, tivemos exposições lá na FIEG, em vários outros setores, para que exatamente as pessoas possam participar. E é importante que as pessoas participem. Como é que a gente quer que essa concessão do uso público aconteça? O Vinícius falou, a gente tem feito o trabalho lá, o IEF tem feito um trabalho maravilhoso de aumento da visitação. De fato, a gente está sendo perceptível. A visitação ao Parque do Rio Doce está aumentando. Mas a gente pretende chegar a 40 mil ano que vem, não é, Vinícius? Com a concessão do parque, para se ter uma ideia, projeta-se 230 mil visitações por ano. É muita gente. Vocês imaginam a oportunidade de trabalho e de desenvolvimento com responsabilidade socioambiental que nós vamos ter na nossa região. Então, o Parque do Rio Doce, de fato, agora mostra para nós todo o seu brilho e podem ter certeza, está se inaugurando uma nova era. E muita coisa boa para acontecer. E gostaria de destacar aqui a participação dos municípios do entorno. Eu posso falar particularmente do município de Jaguaraçu, do prefeito Márcio, do prefeito Hamilton, porque é muito importante que os municípios do entorno se engajem nisso, as políticas públicas, e eles pessoalmente se dedicaram a contribuir para que isso acontecesse da melhor forma possível. E, sobre o Parque Estadual da Jacuba, que é a sua proposta, Célinho, a gente pode dizer que, através do Vinícius e através do prefeito Márcio e do Hamilton, a gente já deu um passo muito largo nessa direção aí. A gente já tem hoje a anuência, o consenso lá, a aprovação do prefeito Márcio para que esse parque seja implementado. Claro, a partir dessa boa vontade, nós temos um trabalho a ser feito. Nós precisamos preservar os interesses também desses municípios que estão tributando suas áreas para que o Parque do Rio sobreviva. Eu falo, por exemplo, município de Maliéria. 80% do parque é município de Maliéria. E, quando você pega o entorno, grande parte da zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce afeta diretamente o município de Maliéria. Então, esses municípios tributam áreas para que o parque possa existir e para que ele possa existir da forma como a gente espera, com proteção, mas também fomentando o desenvolvimento socioeconômico do seu entorno. Agradeço a todos. Eu acho que foi isso, o Celinho. Obrigado, Ricardo. Você contribuiu muito pelo trabalho que está sendo feito. Eu acho que essa transparência que a gente buscou fazer acontecer aqui para todos que interessam pelo Parque Estadual. Eu quero, já de imediato, também passar a palavra para o Fabrício Araújo, ele, enquanto procurador da Prefeitura Municipal de Timóteo, mas também, como conselheiro do PERD, ele pudesse fazer suas manifestações acerca dos assuntos contidos aqui na pauta. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, deputado. e dizer que vou tentar ser bem sucinto, mas destacar que o papel que o Conselho tem feito, a comunidade no entorno, e todos os agentes e atores regionais que estão engajados com os trabalhos tanto do plano de manejo quanto da própria existência e gestão do parque, a gente tem conseguido, ultimamente, uma harmonia que é extremamente elogiável e efetiva. O que eu estou dizendo? A gente viveu, durante muito tempo, uma situação de conflito muito grande do parque com comunidade. Eu digo, inclusive, se não me engano, foi em 2019, Vinícius, o incêndio que nós tivemos no parque, e a gente trabalhando para conter aquele desastre e tudo, a visão que a gente tinha da comunidade para com o parque era como se o parque fosse uma instituição separada, uma instituição isolada, algo que não havia uma relação da comunidade com a própria unidade. E que isso vem se moldando e vem melhorando ao longo do tempo, principalmente a partir da chegada dos recursos, e, muito mais do que recursos, do direcionamento do trabalho, da gestão do parque, do próprio conselho, em tentar trazer essa harmonia que eu acho que foi coroada, na minha opinião, com esse trabalho do plano de manejo. O plano de manejo, gente, como disse bem o Ricardo, eu quero ratificar tudo o que ele falou, tanto na condição de colega conselheiro como na condição de procurador do município de Timóteo, ele veio para trazer o parque e a gestão do parque para a realidade. Da parte do município de Timóteo, especialmente que nos toca a nosso território, a gente tinha a maior regional, a regional mais populosa de Timóteo, que é a regional leste, bairros Limoeiro, Recanto Verde, Macuco, Alphaville, ela estava toda incerta nessa zona de amortecimento, que é algo totalmente impraticável. Então, o trabalho que foi feito dentro dessa revisão do plano de manejo e, especialmente, tocante à adequação da zona de amortecimento, foi trazê-la à realidade, foi eliminar conflitos. A gente teve a oportunidade de discutir muito isso durante a oficina, de que seria totalmente contraproducente para a própria proteção ambiental manter essas zonas que já estão absurdamente consolidadas, impossíveis de restituir o status quo antes, seria impossível a gente manter isso e seria totalmente contraproducente, porque não teria mais como voltar atrás. Então, o ideal seria realmente a gente fazer a exclusão dessas áreas e buscar dar devida proteção àquilo que é realmente necessário. A lembrança que foi feita do corredor ecológico para futuramente estar ligando o parque ao nosso futuro parque da Jacuba é algo que realmente foi pensado com vistas à proteção ambiental e à preservação do que realmente a gente tem de valioso sob a ótica ecológica. E, do outro lado, a gente teve a possibilidade de, retirando essas comunidades consolidadas, como disse o Vinícius, é por aí mesmo, quase 100% de adequação, se sobrou alguma coisa é muito pouca coisa, a gente tem a possibilidade agora de trazer para todos esses moradores do entorno e todas essas regiões que estão consolidadas urbanamente a possibilidade de se regularizar em todos os aspectos, documentais, acesso a serviços de eletrificação e todos os outros decorrentes da devida regularização. Então, foi um passo muito grande. A gente tem uma possibilidade agora, a gente tem, na verdade, a faca e o queijo para poder dar um passo enorme e tornar o Parque do Rio Doce não só um exemplo de unidade em si, como relacionamento do entorno. Então, deputado, eu gostaria de parabenizar novamente pela iniciativa da audiência e na pessoa aqui do Vinícius, parabenizar todas as pessoas que contribuíram para esse trabalho e que conseguiram juntar empreendedores, juntar ambientalistas, para chegar no consenso que foi o trabalho de revisão do plano de manejo, que, harmonicamente, vai trazer um desenvolvimento extremamente saudável para toda a nossa região. Obrigado, deputado. Obrigado, Fabrício. Eu quero agora convidar para fazê-los da palavra Maria Dauce, Ricas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Bom dia a todos os presentes, senhoras e senhores, eu cumpri o comentário aqui na pessoa do deputado Sérgio Sintrossel. Eu quero, inicialmente, deputado, agradecer a redação da audiência, porque há pelo menos dois anos nós esperamos que essa casa discutisse esse assunto. boa parte do programa do auditório não nos conhece, eu falo aqui em nome da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente e da Fundação Relíquitos, lá do Vale do Aço, que são instituições sem fins lucrativos, representando a sociedade civil e que tem como estratégia a bandeira ambiental. não sei se os senhores sabem, mas, assim, a Mata Atlântica, que tem lá no Vale do Aço, ela cobria, inicialmente, o Brasil, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. E hoje restam apenas 12% dessa exuberante floresta que encantou os portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil. Apenas 12%, dos quais boa parte fragmentada, ou seja, quando você tem um fragmento pequeno, se ele não for conectado a outros, a tendência é que ele não se sobreviva. O Parque do Rio Doce, como diz o Vinícius, é uma relíquia ambiental, porque ele preserva um dos poucos coisas que restou da Mata Atlântica no Brasil. No nosso entendimento, a primeira função de um parque é proteger a biodiversidade e a água. A função de um parque, ela não é econômica. O econômico vem depois. É claro que tem que envolver a comunidade, isso é fundamental, porque o parque é um bem público, o EF é apenas o gestor desse bem público, tem que gerar empregos, o turismo também é uma atividade acessória, o turismo tem como finalidade não só de encantar as pessoas, mas também envolvê-las na proteção da unidade de conservação. A zona de amortecimento do parque. Eu não me lembro, não, mas quando o Anchieta era prefeito de Timóteo, a gente já brigava pedindo para segurar a expansão urbana em direção ao parque. Durante todos esses anos, recentemente, a situação piorou. Nós tivemos a oportunidade de ir ao local chamado Mangabeiras, Goiabeiras, lá em Marilhéria, que eu vi, fotografei, posso mostrar para quem quiser, a unicidência de lotes de mil metros quadrados, em zona rural. A lei da matação é que é claro, a zona de amortecimento, gente, ela não proíbe, com exceção de expansão urbana, ela não proíbe qualquer atividade. Pode ter mineração, pode ter água pecuária, mas menos expansão urbana. Por quê? Porque, infelizmente, onde chega gente, tem caça, tem queimada, tem lixo, tem atropelamento de animais. Essa é a verdade. Boa parte das casas que eu vi já construídas nessa região de Goiabeiras são casas de campo. Claro, eu não conheço a situação para não falar que realmente tem chácara de pessoas que já estavam lá há mais tempo. Nós temos documentos que provam, inclusive, a ilegalidade de muitas dessas áreas. Documentos da SEMAD, porque, insistentemente, foram feitas diversas fiscalizações, houve embargos para paralisar esse avanço da expansão urbana dentro do parque. O depoimento próprio do pessoal do IEF diz que boa parte dos incêndios tem começado justamente nessas áreas ocupadas. A oficina que fechou o processo de revisão do plano de manejo, ela foi realizada em abril deste ano. Até hoje, faz quase seis meses, o IEF não liberou o documento resultante da oficina. Ele é fundamental para que nós realmente podamos conferir se, por consenso, como você disse, as decisões do plano de manejo que envolveram a sociedade civil, as prefeituras, o governo do Estado, se realmente elas foram obedecidas. Porque a primeira análise que nós fizemos da proposta que foi enviada à Câmara de Proteção da Biodiversidade do Copan, isso não aconteceu. Há lugares que a zona de amortecimento ficou apenas 100 metros. Então, Vinícius, eu entendo que o IEF está querendo legalizar o ilegal. Quando fala em legalizar o chateamento que foram feitos, ele está legalizando o ilegal. Eu concordo que é uma situação muito difícil retirar essas pessoas, pelo menos parte delas, principalmente pessoas que, teoricamente, sobrevivem daquele local. Mas não é tão simples. Quer dizer, nós vamos legalizar o ilegal e daqui a 10 anos estaremos discutindo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o Estado não atua para realmente proteger as áreas de amortecimento do parque. Vai acontecer a mesma coisa. Vai continuar expandindo Timóteo, Malhéria, Ivana, todo mundo. A CEMIG não liga a energia elétrica justamente porque esse avanço urbano é ilegal, atestado pelo próprio EF. Então, quando o EF nega, ele tem que negar porque é uma questão legal. Ele não pode se submeter a isso. Agora, vamos passar para outro fato. Olha, quando eu fui lá na Mugabeira, e eu e mais as pessoas, a estrada da Lagoa Dourada, não é Lagoa Dourada? que vai à ponte queimada e liga o pingo d'água à Malhéria, mesmo com tráfego superprecário, porque a estrada, a ponte, mesmo antes de ser queimada, ela já estava bem depauperada, nós encontramos animais atropelados, enquanto fotografamos a Jogatirica. Essa estrada que liga os municípios, ela atravessa a Mata dos Campolinas, que é a única, a única área de mata primária do parque, mata-vive. É uma relíquia, não é só a relíquia de Minas, é a relíquia do Brasil, eu acho que do Brasil inteiro nós não teríamos provavelmente 50 mil hectares no total de mata-vive. É uma relíquia, é uma preciosidade. E o que vai acontecer se abrir o tráfico da estrada, o tráfico comum? Aliás, tentativa que vem sendo feita há muitos anos, há mais de meio século, e que foi sempre barrada pelo doutor Hugo Werneck, por exemplo, pelo Centro de Conservação da Natureza, que foi um grande lutador em defesa do Parque Estadual do Rio Doce, pelo professor Célio Vale, que foi diretor-geral do IEF. A gente, nós não temos nada contra a recuperação da ponte queimada, era necessária para trânsito de veículos do IEF, trânsito de brigadistas para combater incêndios, e até de pequenas comunidades que estão do lado do Pingo d'Água, que poderiam usar essa estrada. Mas o que nós queremos e pleiteamos, e não conseguimos dar resposta objetiva do IEF, e o que me foi dito, não foi eu que participei da oficina, mas que nos relataram que a oficina também decidiu nesse sentido, é justamente isso. A ponte deve ser recuperada, mas deve ter uma guarita que controle o tráfego, que permita passagem de moradores que estão imediatamente doutorados, mas ela não pode ser aberta ao tráfego normal. Se a pessoa que duvidam, pega um mapinha qualquer do Google, olha o que acontece na Amazônia ao longo das estradas. Estradas são caminhos de destruição da natureza. E o parque, como eu disse, ele está ali para proteger a biodiversidade, para proteger espécies raristas que nós, seres humanos, estamos extinguindo no planeta. Então, nada contra, nem um pouco, resolver as posições sociais. Ele é preciso. Eu nunca vi prefeitos de Marliéria, de Pingo d'Água, de Timóteo, de Bom Jesus do Galho, prefeitos anteriores, eu nem conheço prefeitos atuais, que dizem de passagem. Eu nunca os vi vindo à Assembleia para pedir proteção do parque. Eu vejo prefeitos preiteando a legalidade, a legalização do ilegal, a legalização da falta de uso do solo na região. Não sei se vocês já passaram pela LGMG 760, que foi recentemente assaltada. É uma viagem de como não se deve usar o solo. A quantidade de morros que hoje têm processos de erosão, por causa de excesso de pastoreio, por causa de incêndio, é uma amostra clara de como não se deve usar o solo. Infelizmente, o Vale do Rio Doce foi um laboratório de mau uso do solo. E agora, deputado, a LGMG 760, nós estamos esperando a resposta da TAMAZA, que é a empresa contratada pelo DR, que ela nos informe, porque nós não conseguimos que o IEF faça isso. Onde foram feitas as passagens de fauna? Aérea subterrânea. O próprio, o professor do IEF me disseram que, por exemplo, a Jacob e o Parque deveriam ser construído passagem, não conseguimos respostas efetivas. Não conseguimos respostas efetivas se os enormes taludes que foram recortados serão recuperados. Nada tem contra o asfaltamento, pelo contrário, gente, o asfaltamento é muito melhor do que o estado de terra. Ele economiza gasolina, ele economiza veículos, ele dá bem-estar ao usuário, ele evita poeira, então, nada contra o asfaltamento. Mas também tem que ser feito com cuidado. E isso, infelizmente, até agora, nós passamos lá, recentemente, nós não vimos nenhuma providência mais forte de drenagem e de implantação de passagem de fauna. Como disse Vinícius, lá é um dos lugares que avançam, pintadas, atravessam para a área da Jacoba, onde está prevista a criação de um parque. Eu queria fazer uma coisa. Eu vou falar assim, o conflito do parque com as comunidades. Eu prefiro falar o contrário, o conflito das comunidades com o parque. Porque quem avança sobre o parque, o parque não avança sobre as comunidades, as comunidades que avançam em cima dele. Então, acho que a interpretação tem que ser mudada para ficar bem claro como o parque é valioso para a proteção da biodiversidade. Só um minutinho, que eu queria ver se mais alguma coisa. então, deputados, se eu pudesse encerrar a minha fala aqui, eu diria. Nós somos contra legalizar o ilegal. Eu acho que, para legalizar, para retirar da zona de amortecimento, esses chacraimis que estão sendo falados aqui, seria preciso um estudo realmente técnico que mostrasse a situação de cada chacriante, de cada proprietário, de cada pessoa que está aqui lá, de cada proprietário que está lá morando, para a gente conhecer realmente a realidade. Nesse meio, pode estar, podem estar condomínios de classe média, casas de campo, realmente, isso é certo. Agora, pessoas que realmente dependem daquilo para viver, nós temos que ter um horário especial sobre essas pessoas, sem dúvida nenhuma, essa é fundamental. Se chegarmos à conclusão que realmente, aí teria que, se a oficina não decidir isso, nós temos que convocar até uma nova oficina, que é preciso retirar todas essas áreas de início. Então, eu acho que nós temos que pensar que o IEF deveria, então, assumir o seu papel de gestor do parque e os prefeitos deveriam se comprometer a não continuar avançando em direção ao parque. Porque, eu repito, daqui a dez anos estaremos enfrentando o mesmo problema de legalizar novas áreas urbanas porque não houve ação do Estado e dos municípios no sentido de impedir isso. Então, eu repito, está escrito na nossa faixa ali, nós não somos contra a recuperação da ponte queimada, nós não concordamos em abrir lá o tráfico, foi essa a decisão, não foi, da oficina também? Então, isso tem que ser respeitado, é o que a gente espera. E eu queria encerrar a minha fala, falando aqui, deputado, o nosso apoio incondicional ao plano de carreira do Instituto Estadual de Florestas, que é um órgão que continua sendo depoperado a cada dia. E só mais uma coisinha, o IEF parece que obedece alguma ordem de cima, a revisão dos planos de manejo em todo o Estado, ela tem sido feita no sentido de reduzir a zona de amortecimento. Será que é para facilitar empreendimentos econômicos? Obrigada. Obrigado, Maria Dalsi. Eu acho que a nossa proposta aqui é de dar essas informações mesmo, dar esses esclarecimentos, mas eu acho, Maria Dalsi, que a gente concorda com o que a ANDA defende, a gente não quer propor dentro do Parque Estadual do Rio Doce, dentro da sua área, nenhum propósito de loteamento, de fogo, de caça, de isolamento, de atropelamento, de animais. A gente não está defendendo essas bandeiras, mas também não queremos proporcionar a necessidade de abrir ou liberar a trafegabilidade de qualquer maneira na ponte queimada, mas a gente entende que a gente precisa debater para recuperar a ponte queimada. Como recuperar? Porque ela tem um valor histórico e a gente precisa recuperar. Agora, toda essa zona, toda essa área que hoje tem ocupação, tem pessoas morando, ou que possa ter para passar um final de semana, é uma realidade. em algumas áreas da PAC. O que a gente pensa e o que a gente vê, e eu estou com muita certeza disso, esse trabalho que está sendo feito pelo Conselho do PERD, junto com o Instituto Estadual de Floresta, e junto com a participação das ONGs, ela justamente vai permitir para que daqui para frente a gente tenha um acompanhamento, um controle de não permitir que comunidades possam avançar para dentro do parque. avançar. Então, daqui para frente, o IEF, todos nós teremos um instrumento para ter um controle disso. Mas precisamos hoje encontrar uma solução para estas áreas onde já estão gente morando e que necessita de energia elétrica. Eu pergunto, energia elétrica é um direito de todos, precisa liberar energia elétrica. Agora, por que não pode liberar energia elétrica? Por que está hoje em uma zona de amortecimento? Com essa definição, qual será a zona de amortecimento? Onde estão esses limites desse plano de manejo? Isso é uma solução que nós vamos encontrar. Mas nós estamos juntos com a ANDA, com todas as organizações. Nós fizemos isso no EIA-RIMA, que foi feito para fazer a MG760. Nós debatemos muito esse assunto e eu quero me colocar junto com a ANDA à disposição para cobrar, sim, do DR, tudo que foi aprovado no EIA-RIMA e que é necessário garantir a proteção da fauna, da flora que hoje nós temos lá dentro do Parque Estadual do Rio Doce. Mas a contribuição é importante e a gente sabe que nós estamos no caminho de proteger o Parque Estadual, garantindo as visitações, garantindo a participação de todos, mas a gente não pode também fechar os olhos para os problemas que têm os chacriantes hoje. Nós não podemos fechar os olhos para os problemas que têm essa questão aí, que eles compraram o terreno. E a gente precisava ouvir e justamente para debater, para dar essa tranquilidade para eles. Mas, na mesma linha, já ouvindo a Dalsi, eu quero aqui ouvir o Dr. João Paulo, que é representando a CEMIG aqui, Dr. João Paulo, e que a gente espera uma posição da CEMIG para a gente poder resolver esse impasse dos chacriantes. Tem chacriantes lá nessas regiões que pagaram, a CEMIG já, já pagaram o contrato para ter energia elétrica, mas não foi possível porque eles precisam dessa anuência do IEF. uma vez retirada essas áreas dessa zona de amortecimento já aprovado, se aprovado pelo COPAN, se nós vamos poder garantir a energização para eles aqui em todas essas áreas do revés do Belém, dos chacriantes. Muitos representantes estão aqui e eles gostariam muito de ouvir isso por parte também da direção da CEMIG. Bom dia, deputado Celinho Citrocel. Primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar presente aqui nessa casa. É sempre um prazer. Nós já assumimos um compromisso e temos feito isso. Estar sempre presentes, sempre que convidados para poder aprimorar o diálogo da CEMIG com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cumprimentar a todos aqui na mesa, na pessoa do deputado Celinho e dizer o seguinte, deputado, primeiro, eu gostaria de parabenizar todo o esforço que V. Exª tem feito nesse sentido. Nós acompanhamos, o senhor é um entusiasta da matéria e essa matéria é extremamente importante para todos que estão aqui presentes, para toda a população local, para Minas Gerais como um todo e, principalmente, também, deputado, para a CEMIG. A CEMIG tem intenção, tem vontade de promover a ligação de vocês, é claro, só que nós somos regulados, nós temos limites e nós temos exigências legais para que essas ligações sejam feitas. Então, fica aqui, deputado, a tranquilização, tranquilizar toda a população que está aqui presente, fica aqui o compromisso da CEMIG em, assim que tudo isso for resolvido, toda a documentação estiver disponível, a gente vai liberar para que os pedidos sejam feitos novamente diferentes de ligação, a gente vai fazer a análise dos pedidos, é todo o passo a passo normal da CEMIG, como isso é feito, e fica um compromisso também, deputado, a gente pode, depois que os pedidos forem feitos, só estabelecer uma forma, um cronograma, alguma forma mais fácil, para que a CEMIG possa priorizar essas análises, para poder conferir a celeridade que a população precisa e que a população merece, nesse caso específico, através das mãos do senhor deputado. Obrigado, João Paulo. Eu quero aqui convidado para fazermos a palavra Mauro Sérgio Guimarães, diretor da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. Bom dia a todos. Em nome do prefeito Hamilton, gostaria de cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, em nome do deputado Selim, gostaria de cumprimentar os demais presentes. Deputado, antes de mais nada, parabenizar pela iniciativa e de trazer assuntos tão importantes para serem debatidos nessa casa, e agradecer pelo convite, da participação aqui da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. A Agência de Desenvolvimento, ela é um motorquia do governo do Estado ligado a essa infra, mas nós temos um trabalho em parceria com todas as secretarias do governo do Estado. E um, talvez, dos mais importantes trabalhos que nós temos desenvolvido dentro da Agência de Desenvolvimento é em relação ao turismo regional. Nós temos uma potencialidade enorme na região ali, e nós temos trabalhado ativamente com muitas parcerias, parceria com a Fundação Renova, parceria com o Circuito Mata Atlântica, aqui, presente o presidente Welinho, nosso parceiro lá. Inclusive, na Exposipa, esse ano, nós fizemos uma parceria com o Sebrae e os circuitos regionais, que foi extremamente importante. Ao invés de nós colocarmos na Exposipa, que é uma grande vitrine de negócio no Vale do Aço, um stand institucional, nós fizemos um stand voltado ao turismo regional. Eu costumo dizer que nós temos uma potencialidade enorme no Vale do Aço ali, muito mal explorada. Um exemplo claro de aproveitamento do turismo, se você, não sei se as pessoas conhecem, mas ali entre Gramado e Canela, existe uma cachoeira que se chama Cachoeira do Caracol, quem tiver oportunidade depois pode entrar na internet, que não conhecer, a quantidade de ações que são feitas de turismo em torno apenas de uma cachoeira. Nós temos um parque enorme, imenso ali, cheio de potencialidades e que a gente pode estar explorando e a agência tem participado ativamente desse trabalho de desenvolvimento turístico, inclusive tem participado ajudando ao IEF, ao parque, sobre o projeto de concessão que a gente acha extremamente importante e gostaria de deixar a agência sempre de portas abertas lá para que o pessoal venha com a gente trabalhar pelo desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Aço. Obrigado, Mauro. Eu quero aqui convidar para também fazer uso da palavra Peterson Menezes, Tonini, superintendente de Políticas e Turismo da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo do Estado. Acho que é importante o convite, a participação da Secretaria de Cultura e Turismo, porque, quando a gente fala de perde do parque estadual, a gente está falando de turismo. Acho que é um potencial muito grande da gente explorar o turismo naquela região e a participação dessa secretaria será muito grande em torno disso, por isso que a gente gostaria de ouvir também as considerações do Peterson Menezes. Bom dia a todos e a todas. Prazer em estar aqui. Cumprimento todo o dispositivo em nome do deputado Selim. Vou falar um pouco sobre as nossas ações, o turismo. A gente entende a importância dos parques para, não só para a conservação, mas também para a atração e para a educação do uso da área. Isso é extremamente importante. Dentre as ações que nós, da Secretaria de Cultura e Turismo, dentro do turismo, desenvolvemos, nós temos uma série de ações que são estruturantes para o turismo. Então, a gente tem, desde ações de capacitação e qualificação do entorno, desde o que a gente chama de atrativos. Então, nós capacitamos e qualificamos a mão de obra local, damos treinamentos, a gente leva parceiros como o Sebrae, por exemplo, para o desenvolvimento da gastronomia local e, consequentemente, geração de emprego e renda. Hoje, o turismo de Minas Gerais está em grande destaque no Brasil inteiro. Nós crescemos 103% a mais que o restante do Brasil. Isso é devido a todo um trabalho de marketing, de divulgação, que a Secretaria vem fazendo, mostrando Minas Gerais para fora e mostrando Minas Gerais também para dentro. Nós temos um turismo gigantesco interno. Nós recebemos muitos turistas de fora do nosso Estado, mas nosso turismo interno é gigantesco. Então, o nosso papel é estruturar, é dar garantia com parcerias, por exemplo, como a PM, em garantir segurança nesses locais turísticos e dar proteção ao turismo como um todo, não só ao turista, mas também ao trade turístico, qualificar o trade para receber esse turista. Então, nós temos, por exemplo, o programa de proteção, Rede Integrada de Proteção ao Turismo, que é uma parceria com a PM que a gente desenvolve juntamente com os municípios que estão regionalizados dentro da nossa política de regionalização e descentralização do turismo. Nesse programa, a gente envolve a comunidade, envolve o trade no sentido de garantir que as pessoas se sintam seguras naquele local. Nós temos a Plataforma Integrada de Turismo, que está passando por uma revisão e ela faz a divulgação para os turistas do Brasil e do mundo inteiro e de Minas Gerais. Nós temos em andamento o Plano de Turismo Verde, que é um plano que está traçando as nossas ações para os próximos dez anos e que está, no momento, terminando um processo de levantamento e oitiva de secretarias, de municípios, para garantir que esse plano de desenvolvimento integrado do turismo atenda às demandas de todo o Estado dentro daquilo que a gente vai traçar de políticas para daqui para frente. Nós temos o Minas Forma e Minas Transforma, que é um programa de qualificação do turismo e dos agentes desse turismo. Além disso, nós temos o Diversifica, que é um programa que nós vamos lançar até 2026 14 rotas turísticas, duas serão lançadas até o final deste ano e até 2016 mais 12. E também a gente tem em Minas Gerais algo que nenhum Estado do Brasil tem, que é o ICMS turístico, que é destinado hoje 0,1% do ICMS, daquela parte não-criterizável, dos 25%, e para 2024, a partir de 2024, essa alíquota foi um movimento articulado pela Assembleia, pela Secretaria, por várias entidades, que essa alíquota vai subir para 0,5%. Isso significa dizer que nós vamos sair de um valor de aproximadamente 14 milhões, 15 milhões de reais que são investidos nos municípios turísticos que estão regionalizados, que estão habilitados para receber o ICMS para um valor que vai ser pago em 2026 de aproximadamente 87 milhões. Esse é um programa que atinge os municípios regionalizados, hoje nós temos 620 municípios regionalizados, desses 620 municípios regionalizados para 2023, nós temos 510, com possibilidade de virar 512, nós estamos em um processo, nós estamos em um intervalo de recurso dos municípios que não conseguiram habilitar a ação direta, mas nós temos a possibilidade de ter 512 municípios habilitados para receber esses valores de ICMS que variam de município para município, porque ela está atrelada à Lei Robin Hood. Então, nós da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo acreditamos que o turismo, dentro das suas possibilidades, ele é um grande gerador de emprego e renda, foram mais de 100 mil empregos gerados até agora, nesse ano, e nós entendemos que o turismo ajuda não só a divulgar o local, mas também a conservar quando se trata de parques, por exemplo. Então, é isso, eu gostaria de colocar à disposição aqui a Secretaria da minha pessoa e cumprimentar toda a mesa aqui em nome do nosso secretário. Obrigado, Peterson. Agora, o último convidado da mesa, a gente vai ouvir aqui o doutor Rodrigues Colares, assessor da Diretoria-Geral de Departamento de Estrada e Rodais de Minas Gerais, representando aqui o doutor Rodrigues, diretor-geral do DR. E a gente gostaria, doutor Rodrigues, que você pudesse nos posicionar como estão as discussões com a CEINFRA, com o DR, sobre essa possível parceria também com o IEF da recuperação da ponte queimada que sofreu esse ataque, esse incêndio, que trouxe para nós muita preocupação, mas a gente pensa também dessa recuperação, desse possível trânsito na ponte queimada, preocupado também com as considerações da DALCE, que a gente não está ali tentando buscar ali aumentar o trânsito ali, a gente está pensando de dar acesso e quais são os programas que a gente possa desenvolver no sentido de liberar o trânsito novamente na ponte queimada. Bom dia a todos, gostaria de parabenizar a audiência que a discussão é acerca do Parque do Rio Doce. Antes de tratar especificamente do assunto, eu queria falar que o DR está passando por uma reestruturação em que a parte ambiental agora é um dos nossos tripés de priorização, a gente tem aí a questão da segurança viária, agora a questão do meio ambiente e a questão da tecnologia da informação dentro do DR. Foi comentado aqui de duas obras que nós estamos fazendo a gestão atualmente, que é a de Goiabal e a obra de Marliéria, e dentro dos projetos a gente vem atuando e com toda uma atenção com relação aos impactos ambientais, com as passagens de fauna, todas projetadas e em atuação de cercamentos já estão prontos. O DR também já apresentou para o PPAG do próximo ciclo orçamentos de investimentos na área rodoviária de proteção de fauna e proteção ambiental. A gente agora, ao final desse ano, vai lançar um aplicativo de campo para os nossos regionais e a gente quer agora trazer todos os nossos processos para que os nossos regionais efetuem esses controles e monitoramentos via campo georreferenciado, como as boas práticas que a gente já percebe pelo IEF. E também a gente agora está avançando nessa pauta do meio ambiente até no nível estrutural. Na nossa instituição, hoje, a gente tinha uma gerência que era ligada a uma diretoria de construção. Hoje, a gente tem agora uma assessoria de meio ambiente que é ligada diretamente ao diretor-geral. Então, o nível de importância que a gente vem dando à parte do meio ambiente, ela é bem maior e as pautas e os programas que a gente, no futuro, agora breve, deve lançar relacionado ao meio ambiente também vão ser muito importantes para manter o cuidado e a atenção que os nossos colegas servidores aqui apresentavam mais cedo. Com relação à ponte queimada, o DR, infelizmente, não tem a possibilidade de atuar diretamente. recentemente, a gente está modelando o nosso programa de pontes, inclusive, a gente vai ter que chamar até então de pró-arte, mas eu não vou só adiantando mesmo, vai acontecer um lançamento no futuro breve. A gente está construindo agora um edital para fazer vistorias em pontos no Estado de Minas Gerais como um todo. A última vez que foi feito esse trabalho foi próxima a 2010. E, se a gente puder incluir, porque, como não era a nossa responsabilidade, mas se nós pudermos incluir a ponte queimada nesse programa, o DR tem todo o prazer de trazer o desenvolvimento com cuidado, com a circulação, com o meio ambiente, com as parcerias com as prefeituras, com esse controle, nós vamos ter esse cuidado. Agora, nesse momento, a gente não tem essa autonomia e a proatividade de atuar diretamente nessa ponte. Mas a gente já está com um programa estruturado na forma de construir projetos, na forma de construir vistorias, informações georreferenciadas para tratar dessa ponte como um caso específico, assim, dada a nossa diretriz ou, então, assim, dada a permissão legal para que a gente consiga atuar. Obrigado, doutor Rodrigues. Nós vamos agora ouvir algumas inscrições que foram feitas para que possa também fazer suas manifestações. Eu quero convidar aqui para fazer uso da palavra o prefeito de Marliéria, Hamilton Lima, para que ele possa também fazer as suas considerações. Usar o microfone identificando o nome para que possa ser registrado. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a pessoa do Celinha e aqui toda a mesa. Cumprimento a todas as autoridades aqui em nome do prefeito de Pingu d'Água, Luiz Paulo. Dar os parabéns ao senhor, deputado, pela essa iniciativa de estar dando essa oportunidade para os esclarecimentos. Trabalhamos nas oficinas, participamos de algumas oficinas, da última oficina, participamos aí de todos os dias, justamente sabendo da importância dessa oficina e da demanda que a gente tem dentro do nosso município. Assumir a gestão em 2021, antes disso, acompanhei a demanda dos chacriantes por energia elétrica, essas demandas ambientais, e onde a gente acompanhou efetivamente, e hoje está aqui, ainda a gente não tem o projeto marcando essa delimitação, o que saiu, o que não saiu, isso eu falo com o pessoal, que isso aí resolve um dos problemas que ainda tem, nós temos a lei federal, que antes do município ter uma lei municipal, a gente tem que seguir a lei federal, com isso nós vamos precisar, principalmente do senhor aqui na Câmara, para nos ajudar a consolidar uma lei, criar alguma coisa que legalize esse chacriamento, de forma a ser uma ocupação sustentável, que lá hoje não é urbano, é zona rural, e sendo zona rural bem foi dito aqui por algumas pessoas, não pode ser negado a ligação de energia elétrica se tiver no módulo rural, atendendo a lei federal. Hoje nós temos alguns parcelamentos, mas dizer também que isso não é de hoje também não, não é de agora, não foi falado aqui sobre outras comunidades, tipo o Celeste, Licuri, Santo Antônio da Mata, o próprio bairro Macuco, que já são construções antigas, é coisa de mais de 50 anos, que talvez, quando foi criada essa limitação da zona de amortecimento, já estavam lá. Então, a gente acha que, com esse passo que foi dado agora, a gente vai tentar crescer ordenadamente, sustentavelmente, para ver se a gente dá um passo à frente para regularizar essa situação dessas pessoas. Questão da ponte queimada. Participei lá também do debate, está falando em abrir, não para o tráfico, intenso também, sou a favor disso. Na época, lembro bem, há 60 anos atrás, tinha trânsito ali da sesenta energética, onde gaiolas de carvão transitavam, não é esse tipo de tráfico que a gente está querendo, é o tráfico de acesso, comunidade de Marliéria, Pingo d'Água, Córrego Novo, ter o acesso livre ali, sem um trânsito intenso. Então, agradeço aí a oportunidade e conto com o senhor também nessa nova jornada, nesse próximo passo que a gente vai dar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Hamilton. Acho que esse é o nosso propósito, de juntar a unidade de força política para que a gente possa, respeitando o meio ambiente, ajustar aí saídas para os problemas que foram ocasionados no passado. Eu quero convidar para fazer uso da palavra Luiz Paulo, prefeito de Pingo d'Água, mas dizer também para os demais que queiram fazer uso da palavra, fazer manifestação junto aqui às nossas assessorias, para que possam também manifestar na audiência. Bom dia a todos. Cumprimentar o Céline, agradecer pelo convite, dizer que estou muito honrado de estar participando dessa oportuna audiência. Cumprimentar meus colegas também, o Éder, a Milton e o Márcio, que estão aqui com a mesma intenção. Eu, Céline, assim, eu estou muito tranquilo em questão de todas as discussões que nós estamos tendo, hoje, com o PERD, o Vinícius que está aqui, que é o parceiro de nós, parceiros do PERD. E eu acho que nós estamos em uma caminhada boa. Precisamos realmente dar uma acelerada, principalmente em algumas situações, aqui, esqueci, não está o pessoal do Bom Jesus, mas está aqui a vereadora Zio, Paulinho, representando o Reves do Belém, que tem aquele anseio de resolver aquele problema da energia elétrica. Eu acho que nós precisamos de acelerar a situação. Eu queria me dirigir um pouquinho agora ao Wanda. Eu, pela primeira vez, ouvi uma manifestação de uma parte oposta do que nós queremos sobre a ponte queimada. a gente tem uma discussão todo dia, viemos várias vezes aqui no Belo Horizonte, no EF, várias vezes conversando, e sempre aquele, ninguém é contra, nós queremos fazer a ponte e sempre ouvindo o contrário. E hoje, vimos essa manifestação, eu quero dirigir ao Wanda, através da Maria, que nós não queremos mais do que aquilo ali, não. Eu quero te falar uma coisa, eu moro, eu sou de governador Valadares, e moro em Pinho da Água, há 43 anos. E nós somos uma cidade proletária, uma cidade operária, Pinho da Água, Corno Novo, Bom Jesus do Galho, Reves do Belém, e sempre amamos o parque como o nosso. E hoje nós somos, e antes, nós éramos tratados, e hoje eu viz aqui, como vizinhos hostis, e nós nunca fomos vizinhos hostis ao parque. Mas hoje, eu vou defender os meus antecessores, prefeitos, hoje eles não têm a oportunidade de conhecer e de participar de qualquer discussão do PED. Hoje eu tenho essa felicidade. Há 43 anos que eu moro ali, eu nunca, ninguém, nunca lá, nem foi fazer um trabalho educacional com a nossa comunidade a respeito do PED. Hoje não. Hoje nós temos a oportunidade de estar vindo até em uma audiência pública para conversar sobre os assuntos de vizinhos do PED. Eu acho que nós não podemos ser tratados somente como vizinhos. Nós sempre temos que ter se tratado, Vinícius, como parceiros e participando de todas as ações do PED. Hoje a MG 759, que corta córrego novo à hipatinga, se mata animais silvestres todos os dias, que ali é um corredor também. O corredor de animais é anta, é onça, é vários tipos de animais que são todo dia atropelados ali. Então, essa questão lá da estrada do parque, essa estrada centenária, que nós devemos conservá-la com muito amor, nós queremos é isso, ela aberta para alguns sitiantes passar, para os nossos ciclistas passarem, entendeu? E nós não temos outra site. O que nós queremos apelar a vocês, agora eu quero a participação da ANDA conosco, que vá lá conversar conosco também, vamos discutir as questões ambientais juntos, que o Pingo d'Água, Corrego Novo e Bom Jesus do Gás está pronto para todas as conversas. Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, que Pingo d'Água, Corrego Novo e Bom Jesus precisa da ponte, é uma estrada cultural da nossa vida, mas não vai existir um trânsito mais alto igual a tinta. Há poucos dias a ponte estava funcionando. Se passa lá dois, três carros por dia e olhe lá, então não vão ter esse problema de tráfego, Maria Alto. Nós podemos até pensar em algum tipo de controle, Vinícius, desse tráfego. Você tem um projeto muito ambicioso que o Pedro está querendo apresentar lá na Ponte queimado, que vai fazer esse controle. Mas agora, nós, Amil, eu, Silvio, o Éder, nós precisamos de uma agilidade na reforma daquela ponte. Nós não queremos uma ponte nova, nós precisamos de reformá-la, fizemos uma reunião no DR, lá um dia desse com a deputada Rosângela Reis, junto com o IEF, fizemos uma tratativa, e eu preciso que vocês nos ajudem. Então, é isso que eu quero deixar de mensagem, gente. Nós somos vizinhos parceiros, nós somos vizinhos amigos, e nós precisamos de estar juntos, porque os animais, eles atravessam o rio quando está seca e vêm para o lado de cá. O Éder, lá na Amazonas, as onças vêm cá comer o gado. Então, ali é um corredor também. Então, nós temos que trabalhar isso todo mundo junto para criar alternativas. Nós não somos vizinhos hostis. Os meus antecessores e vocês, talvez não tiveram a oportunidade que eu estou tendo de participar e de conhecer as questões ambientais. Hoje o IEF vai lá na minha cidade, vai lá dar trabalho educativo na nossa escola, faz trabalho educativo na comunidade, fazemos reuniões de conselhos. Então, é isso que nós precisamos de estar juntos. Então, a ponte queimada, eu vi ali a manifestação. Nós não queremos nada mais do que aquilo ali. Nós queremos uma ponte aberta ao público, mas sem tráfego, e não vai existir. Ocelinho, obrigado pela oportunidade e estamos juntos. Obrigado, Luiz Paulo. Eu acho, Luiz, que essa audiência pública, ela ajuda justamente a também desmistificar essa ideia de que um sitiante, um chacriante, um morador que está ali pleiteando uma energia, é inimigo do parque. Nós precisamos de mostrar que todos nós queremos ver o parque protegido, porque ele, para nós, é muito importante. Aquilo é uma das riquezas que nós temos e nós temos que ter orgulho, como mineiro, de ter um parque estadual do Rio Doce e com todo esse planejamento que tem sido feito aí na pessoa do Vinícius, gerente do parque, com toda a equipe do IEF de fazer esse trabalho de uma forma tão, assim, hercúlea, mas também fazendo com que a gente possa atender as necessidades de cada um que mora em torno do parque. Então, é isso que nós queremos tratar aqui e a gente quer sempre buscar essas soluções de forma unificada e respeitando. E a gente, eu, por exemplo, enquanto deputado, eu respeito muitos ambientalistas. Eu sei o quanto que os ambientalistas estão preocupados e que precisam preservar, mas nós também precisamos entender que encontrar esse equilíbrio para a gente buscar solução para os problemas que existem nesse entorno. E eu estou, afim, muito certo de que esse novo, essa revisão desse plano de manejo, essa revisão da zona de amortecimento, essa concessão do Parque Estadual do Rio Doce que o governo do Estado propõe fazer, é um caminho também certo, não se trata de privatização, nós estamos falando em concessão do parque, é dar oportunidade do Brasil inteiro, do mundo inteiro conhecer o parque, conhecer essa beleza que nós temos, e isso a gente vai ter orgulho, nós precisamos defender isso, como também a gente está muito, estão acompanhando com relação ao processo do georreferenciamento, está contratado, quando vai ficar pronto, a gente precisa desse georreferenciamento, porque, como diz o Vinícius, nenhum parque no Brasil terá um georreferenciamento como está se propondo fazer, e isso, para nós, deixa a gente muito orgulhoso, recuperar a ponte queimada. Gente, quem conhece o Vale do Aço, Mauro, quem conhece a história da Cezita, sabe da importância da ponte queimada na história dessa região metropolitana do Vale do Aço, é a ponte queimada que permitiu toda aquela produção de carvão que saiu dali para poder chegar, alimentar na produção da Cezita, antiga companhia aço especial Itabira. Agora, tem que ter controle? Tem, nós vamos ter controle. Nós temos ali ciclistas que estão pedindo a oportunidade de passar na ponte e não tem. Agora, ela tem uma estrutura muito grande para poder receber tráfego de veículo pesado, mas nós não estamos defendendo isso, nós estamos defendendo que um carro de passeio, um ciclista, possa transportar, passar pela ponte, mas com segurança. Da mesma forma, a gente trata também dessa questão dos investimentos do parque. Olha, 93 milhões que foi obtido junto à Renova, isso vai beneficiar quem? Vai beneficiar o parque estadual, mas nós estamos acompanhando, queremos ter essa transparência do que já foi investido desses 90, dos 93 milhões, o que será investido, qual o cronograma. Então, o diálogo que nós estamos realizando nessa audiência aqui é para proporcionar vocês todos os conhecimentos para poder passar para frente, porque a gente é muito indagado, a gente é muito questionado e a gente não sabe dizer. Então, eu fico muito satisfeito de receber aqui tantos vereadores, vereadoras, e aqui quero até registrar aqui vários vereadores presentes, o Edmar José, vereador de Dionísio, o Edmar Branco, ex-vereador de Belo Horizonte participando dessa audiência, o Tiago, vereador de Pingo d'Água, também o vereador, a vereadora Uzilane, de Bom Jesus do Galho, a Eliezer, também vereador de Bom Jesus do Galho, o Joaquim Correia, vereador de Jaguaraçu, o Edmar, o Chacriantes, presidente da Associação dos agricultores de O Revés do Belém, José Horta Filho, vereador de Jaguaraçu, o Hélio Anísio, também representando aqui o Circuito Mata Atlântica, o que é importante o PERDE para nós? O Circuito Mata Atlântica se faz presente na pessoa do Hélio Anísio, quero agradecer, agradecer também o Domingo Sávio de Castro, também, conselheiro do PERDE presente, o Rodrigo Godói, prefeito da Câmara, presidente da Câmara de Jaguaraçu, o Otacilo Inácio, vereador de Jaguaraçu, o Expedito Lourenço, vereador também de Jaguaraçu, o Paulo Sérgio, vereador de Bom Jesus do Galho, Samuel Pedro, vereador também de Bom Jesus do Galho, registrar também a presença do vereador Zezinho do Cintro Céu, que eu tenho muito orgulho de ser meu filho presente, também, nessa audiência, participando aqui dos trabalhos, registrar a presença do Francis, vereador de Marliéria, o Ramon, vereador de Marliéria, o Laerte, vereador também de Marliéria, registrar também a presença do ex-prefeito de Corrego Novo, o Silvio, estar presente, acompanhando conosco aqui, registrar a presença do Ronilson, vereador também de Corrego Novo, Zé Maria, vereador também de São José do Goiabal, presente nessa audiência, o Leônidas, vereador do Pingo d'Água, o Márcio, também, vereador do Pingo d'Água, a Samira, vereadora do Pingo d'Água, e o Adriano da Marlene, também, vereador também de Corrego Novo e presidente da Câmara. Todos esses vereadores que nos prestigiam com a participação dessa audiência, é justamente para se inteirar desse sistema, desses assuntos, para podermos passar para a sociedade. É essa a proposta, é isso que nós queremos de dar de transparência, mas é a oportunidade de ouvir, de fazer escuta e de tomar conhecimento de todos esses dons que estão sendo tomados em benefício do Parque Estadual do Rio Doce. Quero aqui convidar para fazer uso da palavra que se escreveu também, Domingo Sávio, conselheiro do PERD. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Selim, cumprimento os componentes da mesa, e cumprimentando o nosso prefeito Márcio de Jaguaraçu, cumprimento os demais presentes. Bom, Selim, antes de tratar do assunto especificamente, eu queria ressaltar novamente, deixar claro para todo mundo, quando lá no Conselho do Parque surgiu a perspectiva de se pleitear recursos da Renova para a construção da 760 e a Estrada Parque, a primeira pessoa que procuramos foi o deputado Selim, que foi o primeiro patrocinador político da ideia e que andou de gabinete em gabinete, de presidente em presidente, de todas as pessoas que tivemos que procurar para viabilizar essa ideia, o deputado Selim foi o principal defensor da causa e é, eu diria, considero o senhor como um dos principais responsáveis por termos conseguido isso. Claro, tivemos a ajuda depois da FIENG e de todo o corpo político da região, mas, sem a sua ajuda naquele momento inicial, nós não teríamos conseguido isso. Então, 760 e Estrada Parque devemos muito, sim, ao deputado Selim por termos conseguido isso. Ok? Em relação à história lá que estamos discutindo hoje, quando se fala de plano de manejo do parque, a grande preocupação, a grande influência do plano de manejo na vida das pessoas do entorno está na famosa zona de amortecimento, que é aquela área no entorno da unidade de conservação em que existem alguns impedimentos ou alguma legislação que seja um pouco mais restritiva e, especificamente, na zona de amortecimento, essa restrição é a impossibilidade de transformar a área rural em área urbana. Então, para que fique claro, todo parcelamento de solo que tenha finalidades diferentes da produção rural, ele é proibido na zona de amortecimento. E o que acontece em todo o entorno do parque, nas regiões, primeiramente, do lado de lá do Rio, na região de Reves do Belém, Córigo Novo, por ali, Pingo d'Água, e do lado de cá, nas imediações de Cava Grande, próximo do Macuco, aquela região de Timóteo, todas essas áreas, por serem incluídas na zona de amortecimento do parque, não podiam deixar de ser rurais, passar para a urbana. E, com isso, a pressão imobiliária sobre essas áreas foi muito grande e não era permitida a urbanização. E isso provocou o grande problema, o grande passivo socioambiental que existe lá hoje, que é uma urbanização ou semi-urbanização totalmente desqualificada e num cenário que, ao invés de estar protegendo, coloca muito mais em risco tanto o parque quanto os aglomerados urbanos do entorno. Então, o que está se tentando solucionar com isso, com a alteração dessa zona de amortecimento, é exatamente a possibilidade dessas áreas deixarem de ser zona de amortecimento e, aí, sim, poderem ser urbanizadas. Porém, todas elas já são semi-urbanizadas, por quê? Já houve parcelamento e elas já estão descaracterizadas de rural. Não tem mais nada rural ali, apesar de terem alguns módulos fiscais ainda que são mantidos com mais de dois hectares, o que é a propriedade rural, a grande maioria delas já está com atividades totalmente diversas da atividade de produção rural. Então, tecnicamente, isso não é mais rural. O que está acontecendo é o seguinte, a partir do momento que se soluciona esse problema legal, cria-se um outro problema, que é o passivo socioambiental que tem ali. O que acontece? Por lei, quem tem que custear a infraestrutura para converter a área de rural para urbana é o empreendedor. Porém, isso não era permitido fazer. Então, não houve do Estado a cobrança de nenhum empreendedor para converter essa área de rural para urbana. e isso aconteceu meio que atropelado. Então, lá já está, vamos considerar, semi-urbanizado e com um passivo socioambiental absurdo, porque temos diversas aglomerações urbanas, vilas ao longo dessa região, dessa área toda, e de onde virão agora os recursos para regularizar essa situação? Então, é uma situação que precisamos debruçar sobre ela agora. Resolvendo essa questão legal, precisamos trabalhar a solução socioambiental para isso. Por quê? Os municípios custearem isso não é correto. Não é correto porque alguém já ganhou dinheiro, alguém está ganhando dinheiro com isso, e depois o poder público ir lá. Resolver essa questão de forma, vamos dizer, com recursos públicos, seria desonesto com os demais cidadãos, porque recursos públicos são muito poucos, nunca dão para cumprir todas as necessidades e obrigações dos municípios. E, se ainda assim, os municípios tiverem que alocar recursos para solucionar esses problemas socioambientais já existentes, estaríamos custeando negócio de empreendedores. precisamos focar muito nesse aspecto agora e dizer que a sociedade tem que participar dessa discussão e monitorar o que vai acontecer. Por quê? A partir do momento em que se abre a porteira legalmente, as questões começam a surgir com uma velocidade muito grande. A tendência é que sejam reparceladas quase todas aquelas áreas, muito provavelmente vão surgir chácaras, condomínios, sítios e tudo mais e isso traz um problema socioambiental absurdo. Então, era isso que eu queria colocar, mais uma vez parabenizar o deputado por tudo que tem feito para aquela região em especial para o Parque Estadual do Rio Doce. Obrigado, Sávio. Eu sei que a gente tem tido todo o esforço mesmo de poder ajudar, de lutar pelo parque, pela região, mas nós sabemos que, no futuro, a gente vai, de forma unificada, encontrar parcerias com os governos para a gente poder garantir as políticas públicas que precisam serem feitas, até mesmo nessas áreas que não serão mais zona de amortecimento. Mas o que deixa a gente mais preocupante, a gente sabe que, a partir do momento que não esteja na zona de amortecimento, mas que tem residência, as pessoas vão querer buscar políticas públicas como saneamento básico, como pavimentação, isso no futuro vai ser tratado, mas cada passo um passo. então, a gente sabe que vai depender de todos nós mesmo, conhecimento, planejamento, para a gente poder trabalhar isso. Mas agradeço muito, quando você me procurou para que a gente pudesse levar para a CINFRA a possibilidade de termos, por parte do governo, a defesa desses recursos da Renova para a pavimentação da MG760, da Estrada Parque, Bispo Dom Alverso, isso tudo vai valorizar o parque, está valorizando o parque, vai valorizar o turismo dessa região. Então, a gente agradece muito ao Conselho do Parque, que faz um trabalho assim muito sério. Os conselheiros do parque, eles defendem o parque de uma maneira muito real, muito presente, e a gente sabe que não podemos de maneira nenhuma permitir a ilegalidade, e vocês defendem muito. Então, nós estamos juntos nessa batalha e vamos continuar juntos para buscarmos outras parcerias. Eu quero convidar aqui para fazer uso da palavra Paulo Sérgio, vereador de Bom Jesus do Gale. Bom dia. Cumprimento o deputado Celinho. Em nome do deputado, cumprimento a mesa. Bom dia a todos. Em nome do prefeito de Pimbo d'Água, Sr. Luiz, cumprimento a todos os prefeitos e vereadores aqui presentes, senhoras e senhores. a respeito da ponte queimada, que foi dito aí, aquela ponte, acredito eu, que há uns 60 anos, como o rapaz falou, passava ali o trajeto desses carros pesados, carro com carro da Cezita, com gaiola de garvão, e acredito que pelo órgão competente que eu vi aqui todos falando, hoje estaria, seria bem melhor hoje as pessoas terem aquele acesso ali de passagem, por quê? Porque hoje é até mais fácil de assessorar aquela passagem ali, porque antigamente não tinha tanta, né, tanta, como é que eu falo, tanta, tanto órgão ali, não tinha tanta, na verdade, não tinha tanta grana para cuidar, e hoje tem. e dizer que ali o pessoal de Pingo d'Água, Bom Jesus, Reves, necessita daquela estrada. Então, eu acredito, eu acredito muito em vocês, eu tenho certeza que todos aqui falaram a verdade, todo aqui está querendo a proteção mesmo, mas eu confio a cada um aqui, a gente tem que vir mesmo para ouvir falar, que às vezes a gente acha que o deputado, o deputado não consegue pôr a luz para a gente aqui, então a gente tem que vir, a gente veio hoje aqui, ouviu ali que não depende só dele, não depende de cada um de nós aqui, depende de todos, todos os órgãos, e a respeito do Reves do Belém, o Chacriante, que foi dito também, o Reves do Belém, o Chacriantes que tem lá, a área que tem lá que fala Chacriantes, há mais de 50 anos ela é produtiva, os moradores plantam nessa terra e acredito eu que mais da metade que estão lá hoje é morador de Reves que aposentou ali, trabalha ali e lá é produtivo e eu tenho como provar, é só ir para ver, então eu acredito que, eu estou falando do meu Reves, do meu lugar lá, que nem foi falado o nome dos prefeitos, mas lá não tem nada a ver com os prefeitos, ali foi vindo do cara que plantou há mais de 50 anos, que aposentou ali e está ali necessitando da energia, porque ela tem senhores, ela tem crianças especiais, não é conversa, é muito pertinho ali, é só ir lá e ver e tomar sabendo, então peço a vocês aí do fundo do coração que olhem direitinho, sei que aqui as pessoas estão trabalhando aqui honestamente, pessoas sinceras aqui, eu estou ouvindo, estou vendo aqui, então peço aí que olhem com carinho para a gente lá, olhem com carinho para nós também a passagem da ponte queimática, a gente necessita daquela estrada. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Quero convidar para fazer uso da palavra José Geraldo Gomes, morador do Cava Grande. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dando o meu depoimento, toda a bancada aí, a mesa aí, muito obrigado, e a todos vocês. Na verdade, eu sou sitiante do Goiabeira, onde foi falado, eu gostaria até que vocês fossem lá para ver como está a Goiabeira hoje. Inclusive, hoje, está sendo ligado lá a energia de um empresário que está fazendo placas solares. Está crescendo ali, mas ordenado, e nós estamos lá para contribuir. Nós não gostamos do parque, nós somos amigos do parque. Inclusive, eu faço monitoramento via moto para ver qualquer coisa que esteja anormal e passar para frente para a gente tomar atitudes. Nós temos projetos lá para facilitar, para monitorar tudo lá, porque nós também gostamos do parque, nós queremos estar em contato com o parque, por isso nós estamos com o projeto de câmeras. Está organizado demais a nossa área lá. Se vocês forem lá, vocês vão ver. E está também chegando empresários lá, montando em placas solares lá, que vai crescer muito lá. Olha, eu fico muito triste de saber, eu vou ser até polêmico às vezes, que, por exemplo, eu moro lá há oito anos, eu moro e uso lamparina. Eu não acho isso legal. Não é legal, porque eu já construí, moro, tenho a casa lá, está bem organizada, bem estruturada, eu tenho um sítio muito bom que eu comprei com muita dificuldade, mas estou investindo lá. Investindo, mas em prol de contribuir também com o meio ambiente. Eu tenho um filho ambiental que gosta muito do meio ambiente. A gente está sempre plantando, a gente está plantando frutas para os animais. Poucos dias agora, eu topei com a anta no meu quintal lá. Que lindo que é. é bonito demais a gente estar tão mansinha, é tão bonito, a gente está preservando, a gente está em contato com o meio ambiente, com a terra. Eu gosto demais. Por isso, eu comprei, senão, eu não teria comprado. Estou aqui para ajudar. E eu vou ser um pouco polêmico, por quê? Porque eu não tenho essa energia lá, e muitos outros também não têm essa energia lá. E, infelizmente, tem pessoas que têm. Desculpe o que estou falando, mas muitos não têm, às vezes, não têm nem a casa. Mas eu tenho a casa lá, gosto demais do meio ambiente, sou apaixonado com o meio ambiente. Por isso, eu quero preservar, quero ajudar, e estou também com os meus colegas que estão contribuindo também, que vieram comigo, que também tem sítios lá, e que querem contribuir. Gente, olha, o parque é nosso, mas nós também queremos ajudar. Então, eu só quero dizer para vocês que, se for possível, agilizar esse gel para nós, que eu, como representante lá do Goiabeira, como diz, estou sendo cobrado para cobrar. Então, eu estou cobrando também. Eu gostaria de cobrar o gel. Quando é que o gel vai ser pronto? Todo dia me cobra. Agora mesmo me ligaram. Quando o gel vai ser pronto, nós precisamos saber quando essa energia vai chegar para nós, porque nós já estamos, assim, como diz, preocupados, porque alguns estão tendo energia e nós não estamos tendo. Nós temos já casa e outros não têm e estão tendo. O que está acontecendo? Está polêmico. Estou sendo polêmico, sim, mas me desculpa. Está vindo de mim. Eu estou falando o que as pessoas estão pedindo para falar. mas eu acredito muito em todos vocês. Eu acredito que vocês estão querendo ajudar. E, como vocês estão querendo ajudar, nós também queremos contribuir com vocês. Está bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, Zé Geraldo. Zé Geraldo, eu acho que a resposta que você quer obter, e todos querem obter, o que a gente não entende e não concorda, onde na lei está escrito que vocês estão proibidos de ter energia elétrica? Onde está na lei, onde está escrito que um sitiante, um chacriante que está ali dentro da zona de amortecimento do parque hoje, o prefeito Luiz Paulo fala que é proibido ter energia elétrica? Ter energia elétrica é dignidade de vida. É um direito constitucional de todo mundo. Agora, por que que não libera a energia elétrica para vocês? Essa audiência, ela está justamente deixando claro para vocês, com essa definição dessa nova zona de amortecimento, nessa revisão do plano de manejo do parque, acaba e esgota o argumento da CEMIG ou do próprio IEF que vocês não podem ter energia elétrica. E a gente aguarda com muita ansiedade, Vinícius, é que isso, tudo que vocês fizeram, essa revisão, esse estudo, com muita profundidade, respeitando a questão do meio ambiente, possa ser aprovado agora no COPAN para a gente poder chegar na CEMIG e levar, como o doutor João Paulo colocou aqui, que é preciso, vamos relacionar a todos os chacriantes que não têm, que estão fora dessa zona de amortecimento agora para poder garantir a eletrificação de vocês. Vocês não estão querendo montar próximo ao parque usina, vocês não estão querendo montar empresa, vocês estão querendo o direito de colocar energia dentro de uma casa. E a maioria dos chacriantes, eu acompanho e fui lá para ver, eles estão ali plantando banana, plantando um pé de limão, laranja, está criando um porco, e não estão fazendo projeto habitacional, não. Houve parcelamento de solo, houve, mas agora está sendo corrigido. Então, a gente está propondo o mesmo, é dar essa transparência para vocês, Zé Geraldo, principalmente você que coloca essa situação, mas nós estamos muito próximos agora. A partir do momento que isso for aprovado no Copan, essa mudança que está se propondo, mas sabemos que tem aí a garantia da preservação do parque, é levar adiante agora da CEMIG, junto com o IEF, junto com o Ministério Público, essa liberação dessa energia elétrica para vocês. Mas eu acho que é um passo dado e que nós estamos muito próximos agora de regularizar toda essa situação. eu quero convidar aqui para fazer uso da palavra Edmar Ferreira da Silva, presidente da Associação de Moradores do Revés do Belém. Bom dia a todos aí. Gostaria de agradecer a presença de todos aí, agradecer a presença do senhor deputado por estar abraçando essa questão da gente, agradecer ao Vinícius por estar ajudando a gente. Deputado, eu vim aqui nessa plenária de hoje para representar mais de 200 já criantes que estão sem o direito de ir e vir. São pessoas, já foi falado aqui, são pessoas idosas, pessoas especiais, pessoas, usuários de insulina, não tem uma geladeira para poder estar gelando sua insulina. Eu, por exemplo, hoje eu sou, como é que eu vou falar, eu estou agredindo o meio ambiente, hoje eu sou um agressor do meio ambiente, eu vou falar por que eu estou agredindo o meio ambiente, porque lá tem várias casas que tem energia solar e usa bateria, então está agredindo o meio ambiente. Eu sou planto, sou plantador e o planto, tenho árvores futífas em casa, várias árvores, o senhor já teve em casa, sabe como é que é, mas, infelizmente, na energia a gente, está deixando a desejar. E a gente tem também, já criantes, igual disse aqui, que tem dois hectares, fala que é legal a energia, ele é usuário de insulina, a gente conseguiu toda a documentação e a Semig exigiu dele 458 mil reais para poder ligar a energia dele, sendo que nessa fazenda já tem energia, 458 mil reais. Então, mais uma vez, eu agradeço aí, o senhor está colaborando com a gente, a gente gostaria de uma resposta desse amigo, por que foi feito esse valor aí, de 458 mil reais, e a distância é de 300 a 400 metros da energia, essa fazenda já tem energia, entendeu? E foi negada para ele. Beleza? Obrigado, Edmar. Eu quero aqui convidar o último inscrito também para fazê-los da palavra, eu quero convidar aqui Gervásio Conceição Ribeiro, chacriantes da Goiabeira Cavagrande. Bom dia, Salim do Cinturacel, aos demais componentes da mesa, aqui os nossos amigos, pessoas que também buscam os mesmos objetivos, quero dizer que sou nascido, sou nascido em São José do Goiabau, aliás, em Dionísio, registrado em São José do Goiabau. Minha família, toda criada em Maliéria, e fomos para Fabriciano. Hoje, voltando para quê? Para Roça. Para Roça. Eu, antes de vir para cá, eu tive uma conversa com meu pai, perguntando a ele o seguinte, sobre isso que está acontecendo hoje, quem são o culpado? Quem é o culpado? Então, nós não estamos achando um culpado, querendo achar um culpado, nós estamos querendo resolver o que está agora para frente. Porque, se for olhar isso, no geral, todo teve. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, Vinícius, você tem 35 anos de parque, não é isso? Não é isso mesmo? Acho que é 35 anos de parque, não é? Beleza. Eu quero dizer o seguinte, nós não somos contra, nós não somos contra, só que a questão é o seguinte, se tivesse alguém responsável na época, como tivesse dado a oportunidade, como hoje o Celinho do Sintrocel vem dando a oportunidade para nós, como sociedade, de falar assim, aqui já está demarcado, aqui, essa área não pode ser mexida, então, automaticamente, essa confusão não estaria acontecendo hoje. Então, a gente não tem essa culpa, só que hoje a gente está tendo uma representatividade, que é o Celinho do Sintrocel. e outra coisa que eu quero questionar é o seguinte, entre nós aqui tem muitos, e tem muitos lá também, que foram atuados. Por quê? Porque compraram também e não sabiam. E quem é o responsável? Quem é o responsável? Tinha que ter colocado lá o tempo. Então, se nós soubesse disso, automaticamente, nós não estaríamos invadindo o que é a chamada área do parque. Me desculpe, eu tenho 53 anos de idade. Obrigado. Obrigado, Gervásio. Nós ouvimos todos os inscritos, não tem mais nenhum participante interessado a fazer uso da palavra. Nós já estamos concluindo os trabalhos dessa audiência, mas nós recebemos aqui uma pergunta de um participante que está remotamente participando da audiência, e ele pergunta, bom dia, gostaria de saber se após a revisão da zona de amortecimento existem várias multas aplicadas. Como ficará a situação dos chacriantes que foram multados? Essa questão, eu quero dizer para o Gustavo, que ela não está na pauta de hoje, mas, de certa forma, logo que seja tudo isso definido, esse assunto será tratado, certamente, com a SEMAT. A gente vai levar esse tema, é outro problema muito sério, tem muitos chacriantes com autos de infração multado e que trouxeram também esse problema ao nosso mandato, mas, a partir do momento que essas áreas que foram multadas, ficarem fora dessa zona de amortecimento, depois disso tudo aprovado, nós gostaríamos de tratar desse assunto, junto com a SEMAD, para ver o que pode ser feito dentro da área do direito, da área de dar a eles a revisão dessas multas. Mas nós não temos aqui condições de poder dar a ele uma resposta se serão ou não retiradas, mas nós vamos tratar do assunto. Eu agora, já de imediato, eu quero passar a palavra para alguns convidados da mesa para fazer suas considerações finais. Nós já estamos quase no final dessa audiência. Eu quero convidar a Elce, Elce Meire Ribeiro, chefe de gabinete do Instituto IEF, para fazer suas considerações finais. Obrigada, deputado. Primeiro, mais uma vez, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa. É uma iniciativa que realmente é necessária para dar mais transparência, para oportunizar também que a gente ouça aqui a comunidade envolvida. Queria dizer que as informações a respeito tanto do processo de concessão do parque quanto da aplicação dos recursos decorrentes do termo de ajustamento de conduta da Fundação Renova para a Consolidação do Parque, elas são divulgadas e o acesso é público a partir da nossa página do IEF no site. O site do IEF tem todas essas informações atualizadas. Todos podem consultar. E gostaria também, para finalizar, deputada, a partir de algumas falas que foram ditas aqui, dizer do quão proveitoso, de quão inovador está sendo esse trabalho de revisão do plano de manejo, que está sendo conduzido de forma brilhante pela equipe do IEF. Gostaria de ressaltar aqui que não apenas o IEF, mas todo o CISEMA tem uma atuação eminentemente técnica. Nós não temos aqui nenhuma orientação, quer da nossa direção geral, quer da secretária de Estado, para favorecer o que quer que seja. Ao contrário, a nossa diretriz é sempre para atuarmos de forma técnica e dentro da legalidade. E, dessa forma, foi feito, está sendo trabalhada a revisão do plano de manejo e tantas outras atividades de consolidação do parque. Nós convidamos a quem tiver interesse de conhecer. A proposta de revisão do plano está pautada na próxima reunião do COPAN, da CPB. estará disponível para quem quiser ter conhecimento do que está sendo proposto, do que está sendo aprovado. E, mais uma vez, eu parabenizo o senhor, deputado, por essa oportunidade que o senhor tem de dar vez e voz a todos aqueles que estão envolvidos na construção dessa parceria hoje do Estado com a comunidade. Muito obrigada. Obrigado, Elce. Quero aqui também, para fazer as suas considerações finais, convidar aqui o Vinícius, que é o gerente do PERD. Salim, novamente, agradecer. É um grande prazer estar por aqui. E eu queria registrar, na hora que Elce falou, 39 anos. Eu tenho 39 anos. Tenho 39 anos que eu sou do parque. Sou nascido e criado em Marliéria. Para mim, é um motivo de grande felicidade estar nessa posição e nesse momento histórico de ressignificação do nosso território, da nossa terra. E aí eu digo nossa terra, todo o entorno do parque conheço muito bem. E participar disso, para mim, é um motivo, inclusive, prefeito Luiz, de muita satisfação, porque os últimos anos foram bem difíceis na gestão do parque. E não foram fáceis, mas eu sou conhecido, até minha mãe mesmo fala, você tem uma qualidade que você tem, é resiliência e coragem para enfrentar os desafios e construir, eu acho que construir coletivamente uma nova realidade para esse parque. E com muita técnica, transparência, vamos pavimentar um futuro brilhante para esse parque. 93 milhões, a gente tem 21 milhões agora empregados, vamos empregar com a melhor, melhor e mais oportuna técnica e transparência possível. Esse recurso vai reverberar em melhoria, não só da qualidade ambiental e proteção da biodiversidade, mas uma afetação direta e muito positiva da sociedade, das comunidades do entorno. Essa é a minha expectativa, e, para mim, é um motivo de muita alegria virar essa página. Vamos virar essa página juntos, e conto com todos os senhores aqui, todas as senhoras, para construir um futuro sustentável, de fato, desse parque, do entorno. Participem ativamente da gestão do parque, temos conselho, vamos abrir novamente vagas daqui a um ano, e a participação social é fundamental. Eu sou nascido e criado lá, e gosto muito de quando a gente tem oportunas e devidas contribuições. Um grande abraço a todos. Obrigado, Vinícius. Quero também convidar, para fazer as suas considerações finais, Maria Dalce Ricas, da ANDA. Obrigada, deputada. Prefeito. Muito bonita sua fala, sem dúvida. É bom ouvir, porque a gente que ama o parque. O professor disse, falou sobre a estrada, confirmou o atrapalamento de animais. confirmou a necessidade realmente de se abrir, de algum controle sobre o tráfego, na funcionária se for aberta. E depois, o Domingos Sato também já tinha falado questões ceguíssimas, como, por exemplo, o que vai acontecer depois, em termos de quem é responsável pela urbanização e tudo. Depois veio outro rapaz aqui e falou que ele, se ele soubesse da ilegalidade, ele não tinha comprado. Então, deputado, na minha opinião, as falas apenas confirmaram que é um problema complexo, que não se resolve de forma simples. Nós não podemos simplificar o que é complexo. Não basta simplesmente retirar da zona de amortecimento o chacreamento. É preciso um estudo mais profundo que mostre realmente essa realidade. Então, fica muito simples. E eu lembro, novamente, que vai continuar o problema se essa questão do chacreamento não for resolvida de forma técnica e política. Vamos pensar na hipótese, então, da ponte queimada ser reconstruída e ficar à tarefa de quem vai exercer o controle do tráfego. O IEF não tem funcionário para isso. Tem? Não tem. Bem, talvez, pode ser, não sei. Agora, os 9 de 3 milhões anunciados pela Renova, eles não contemplam isso. O plano de aplicação desse recurso foi feito pela Renova, pelo IEF, não houve participação de ninguém. Então, eles não contemplam isso. De onde sairão esses recursos? Tanto para recuperar a ponte, quanto para manter esse controle de tráfego, que não é uma coisa tão simples. Demanda custos, demanda construções e tudo. Então, isso tudo tem que ser considerado. Deputado, a sua pergunta é por que eles não podem ter energia elétrica? Acho que a Semig não está agindo ilegalmente, não. Porque, se o empreendimento é ilegal, tanto é que foram citados que diversos que foram multados, inclusive diversos donos de chacriantes, é porque realmente não é um empreendimento legal. Isso está previsto na lei. Nós mesmos, a Semig tem inclusive um termo de compromisso com o Ministério Público, que ela se compromete a não, a não colocar energia em empreendimentos ilegais. Então, nós não podemos também simplificar dessa forma. É isso que eu queria dizer. Eu concordo que foi muito bom ouvir todo mundo. isso nos permitiu que ele tenha o maior conhecimento da realidade. Mas nós vamos continuar defendendo incontentemente, realmente, o Parque do Rio Doce, que para nós é uma relíquia. Naturalmente, sem esquecer das pessoas. Não podemos também esquecer das pessoas. Mas é preciso, deputado, que esse assunto seja estudado a fundo, e não somente uma canetada, tirando o plano de manejo. Aproveito, Elcio, para te pedir, o que eu já pedi oficialmente, ao termo de 20 dias, a liberação do documento final da oficina, que nós não temos até agora. Inclusive, isso deveria ser feito antes de ser pautado na CPB. Também queria só lembrar o seguinte. Já vai ser encaminhado hoje, Dauce, para todo mundo. Obrigada. Foi citada a Cevita. A Cevita e a Belga Mineira, a antiga Belga Mineira, hoje o Celular Mittal, elas foram duas grandes responsáveis pela derrubada da Mata Atlântica do Vale do Rio Doce. Então, a Ponte Queimada seguiu para transportar, primeiramente, deputado, o carvão da Mata Atlântica, de todos os animais que moravam nela, para alimentar os altos formos da Cevita e da Belga Mineira. Então, tem história. A Ponte Queimada tem história. Parte dela é bem trágica. A outra parte deve ser bem bonita, sem dúvida nenhuma. Então, é isso que eu queria falar. Gostaria, deputado, de só solicitar que realmente essa discussão continue a ser conduzida com a participação de todos, incluindo as organizações não governamentais, porque é muito importante para nós todos. E aproveitar também... O cara da CEMIG, você saiu? CEMIG? Já foi embora? Saiu. Eu estive em revés do Belém, mês passado, para presenciar uma soltura de macuco dentro do parque pela CEMIGRA. E, quando a gente estava voltando, a CEMIG, sabe, deputado, ela faz a roçagem debaixo das linhas de energia, de transmissão. E, ao lado do parque, ao lado do parque da estrada estava aqui, o parque aqui, uma roçagem com um monte de galhadas sequinhas, prontas para alguém botar fogo. Nós estamos insistindo demais com a CEMIGRA para parar com isso. As empreiteiras deles têm que realmente verificar isso e não deixar essa galhada para virar combustível, exatamente. Infelizmente, uma atração aos incendiários. E, por fim, o DR também saiu, não é? Não, o DR está aí ainda. Está aqui. Está aqui. Olha, você falou da... Eu entendi que você disse que o setor de meio ambiente do DR está sendo fortalecido. Ótimo. Há anos a gente vem brigando por isso. Uma boa notícia. Mas nós realmente gostaríamos de conversar mais com vocês, porque eu acho que, no caso da LG 760, nós estamos realmente preocupados com as sequelas ambientais que poderão adivir do asfaltamento se não for feito um processo de drenagem eficiente, de recuperação dos taludes, de cortes e de passagem dos animais. As notícias que nós temos são diferentes das suas. Obrigada. Obrigado, Maria Dauce. Vamos convidar agora o último para fazer suas considerações finais. do doutor Fabrício, procurador de Timóteo. Bom, deputado. Responsabilidade de falar por último, mas quero agradecer a todos e a todas as contribuições e dizer que, de tudo que foi falado aqui, nós vivemos muito claramente, todos sabem disso, no Estado Democrático de Direito, que é dizer que somos regidos por lei e que todos os problemas que foram apresentados aqui hoje, a gente parte agora para um desafio grande, que é realmente resolver essa questão de fundo, que é a questão legal. Isso vai ser resolvido, isso pode ser resolvido e está para ser resolvido com a aprovação do plano de manejo. Então, todas as questões que vão vir futuramente devem necessariamente iniciar com a aprovação desse plano de manejo. Tem vários desafios. Nada vai se resolver do dia para a noite a partir do momento que nós tivermos um novo plano de manejo. Mas ele é o pontapé inicial para a solução de regularização fundiária, de regularização urbanística, de revisão da legislação urbana de cada município inserido nisso. Realmente isso precisa ser pensado e é um desafio que vai ser posto. Nós temos dentro do município de Motos também um histórico muito grande de parcelamentos irregulares, mesmo fora da questão ambiental. E é um passivo que você simplesmente não elimina em uma canetada. Então, você precisa realmente lidar com isso, levar a urbanização, levar tudo. Às vezes, com participação do empreendedor, e quando se trata de uma comunidade mais carente, não tem como, o poder público acaba assumindo isso mesmo. Isso é inerente à função pública. Mas eu queria dizer que nós caminhamos, demos um passo muito largo para construir esse material e esse documento que está aí. Então, quando eu vejo pessoas como... Eu vou citar alguns colegas lá do Conselho, como o Bira, como o Zé Ângelo, a Nil participou lá com a gente dessa construção, quando eu vejo aqui o Vinícius do lado, a Jailma, uma amiga queridíssima lá, que está hoje no parque, e é que é funcionária nossa lá na prefeitura de Timóteo. Eu lembro de uma frase célebre do escritor inglês que fala do Ernest Hemingway, que fala que muito mais importante que a guerra são quem está do seus lados nas trincheiras. Então, tendo essas pessoas do lado, eu tenho certeza que nós não estamos dando um passo errado, não. Tendo certeza que nós vamos estar dando um passo adequado para a gente ter não só um melhor parque, mas uma melhor comunidade, um melhor entorno e uma melhor gestão da nossa realidade lá no município de Timóteo, em Maliera e todos no entorno. Então é isso, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Já os outros convidados abriram mão de fazer suas considerações finais. Nós já estamos aqui no encerramento. Eu acho que a audiência pública realizada aqui foi muito positiva. Eu quero agradecer muito a todos os prefeitos, vereadores, presidente de Câmara, secretários presentes nessa audiência. Eu acho que a gente propôs, mesmo é dar essa transparência, dar as informações, o esclarecimento. Eu acho que esse plano de manejo, quando eu falo de plano de manejo, eu falo de georreferenciamento, quando eu estou falando de ponte queimada, quando eu estou falando dos investimentos do parque, eu acho que todos nós estamos imbuídos aqui de um propósito de sempre garantir a preservação do Parque Estadual do Rio Doce. Nós estamos com essa necessidade, com esse compromisso. A Dalsi tem muita propriedade para falar, ela tem um profundo conhecimento, mas, quando foi determinada a chegada da Dalsi Minas, da Perã, da Belga Mineiro, não fomos nós que fizemos isso. Nós estamos lutando, gerou desenvolvimento, tem famílias, tem todo o crescimento da região, mas, infelizmente, teve alguns impactos. Mas, o que nós estamos propondo aqui com esse trabalho muito técnico que foi feito e está sendo feito pelo parque, pelos conselheiros, pela equipe do IEF, com muita responsabilidade, nos permite dizer também, Fabrício, que nós estamos nesse caminho certo. Nós não estamos no caminho errado. Nós não estamos propondo dar uma canetada aqui para poder, cada dia mais, prejudicar o parque. A defesa do parque, eu acho que aqui, a defesa do parque estadual do Rio Doce é de todos nós. Quem é aqui que não defende o parque estadual do Rio Doce? Todos nós defendemos. Agora, não adianta nós, enquanto cidadão, ou liderança política, fechar os olhos para os problemas que tem. Nós temos problemas. Agora, é simplesmente continuar multando as pessoas, dando notificação, infração, é permitindo que um chacriante está lá, é igual, estou vendo aqui o Miranda, eu estou lá. Por que deixaram colocar energia elétrica em tantas chacras? E por que outros não têm? Por que os direitos não são iguais? Por quê? Quem me responde isso? Por que deixaram? Por que para um tem, para outro não tem? Eu acho que isso aqui agora está chegando num consenso, e eu acho que essa harmonia foi criada, eu acho que está sendo consensada para a gente colocar fim nessa situação. Mas o propósito nosso é estar sendo atingido. Porque, até então, eu estou aqui acompanhado, presente com muitos vereadores, muitos não sabiam que o plano de manejo já havia sido aprovado pelo Conselho do PR, que ele será apresentado para o COPAN. Mas eu acho que essa discussão continua, essa discussão continua e que precisa ser feita. Eu acho que o diálogo, ele, é muito importante e a gente espera que a gente possa trazer essas notícias importantes um pouco mais à frente em função dos desdobramentos que estão sendo feitos. Mas agradeço imensamente a oportunidade de fazer esse debate aqui na Assembleia, na Comissão de Meio Ambiente. E a gente agradece a todos e a todas pela participação, desejar um bom retorno a todos. E, bem breve, viu, Luiz Paulo, nós vamos ter que encontrar a solução para a ponte queimada. Vamos ter. Mas quem vai controlar o acesso? Lá na frente nós vamos ter que resolver. Agora, deixar a ponte queimada, fechada, quantas famílias, quantas pessoas estão lá? Vamos juntos encontrar. Agora, também nós não vamos propor nenhum tipo de agressão ao meio ambiente lá. Isso é fato, isso nós queremos garantir, junto com os ambientalistas, junto com todos que sabem que é preciso fazer isso. Os investimentos do parque, os 93 milhões que foram, que vão ser repassados ao longo do tempo para o IEF, justamente vai gerar o quê? Está gerando desenvolvimento, está gerando geração de emprego, está gerando investimento dentro do parque. Agora, o entorno do parque, a gente vai sempre discutir, ver o que precisa ser feito. É potencializar o turismo, nós vamos potencializar sempre, mas com essa garantia de termos essa preocupação com o meio ambiente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.